Fala pessoal, tudo bem? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Brandew, Grupo Cobra Fix, Fundacred, QH Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e Safe Tech, parceira premier do Google for Education. Chegamos ao fim desse particular 2020 e diversas perguntas surgem quando olhamos para o futuro. O que vai acontecer na educação em 2021? Que tendências iremos observar no cenário educacional daqui para frente? Quais são os caminhos e possibilidades da educação em um contexto de tantas e tão profundas mudanças? Cenários e prospectivas para a educação é o tema do Special Meeting de encerramento de 2020, edição que fecha a nossa segunda temporada e vem recheada de novidades. Teremos palestra, debate, sorteio de prêmios, emissão de certificado e a participação de profissionais brilhantes do mercado educacional. Beth Guedes, presidente da ANUP e Paulo Prece, coordenador de estudos de mercado da Roper Educação, estarão conosco para analisar e avaliar as cenas dos próximos capítulos no setor educacional. Agradecemos pelas suas presenças em nosso evento, é uma grande honra tê-los por aqui. Abriremos o meeting com uma palestra do Paulo Prece, na sequência teremos nosso tradicional debate e a participação mais que especial da Beth Guedes, com mediação de Júlio Borba, presidente do LIDE Educação Pernambuco, e Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do Grupo Ser Educacional. Ao final, teremos um sorteio de brindes muito especiais, prêmios muito especiais, oferecidos pelos nossos patrocinadores. Fiquem ligados que só vai valer para quem estiver conectado aqui, certo? Pensando na dinâmica do evento, a gente pede que vocês deixem seus microfones mutados, fiquem à vontade para fazer suas perguntas via chat em qualquer momento do nosso encontro, lembrando que o evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado em nosso canal no YouTube. Sem mais delongas, passo a bola para você, Paulo. Um ótimo evento a todos. Obrigado, pessoal. Então, eu acho que eu vou, para ficar um pouco mais fácil essa nossa fala, esse nosso diálogo aqui, eu vou compartilhar com vocês uma tela e esse material vai ficar disponível também para depois vocês poderem usar de maneira mais didática no ponto de vista de fazer uma análise mais específica ou até mais ampla, dependendo do conjunto de informações que tem no slide. Normalmente, eu vou pegar um único ponto ali para construir um raciocínio e tudo, mas a ideia é a gente dar dois enfoques aí, que é um sobre alguns números que vinham sendo apresentados pelo setor e aí olhar o censo, inclusive, que é interessante a gente entender como era para ver como pode ficar. E aí, depois, também vou trazer para vocês uma prévia de uma pesquisa que nós realizamos na Hopper sobre cenários prospectivos, onde nós fizemos exatamente um olhar sobre o horizonte de 2021 a 2020, especificamente de 2021 a 2025, tentando entender quais seriam aí os possíveis eventos que poderiam acontecer nesse setor, da qual a gente tem que olhar de maneira muito estratégica. E aí, independente do posto, da instituição, do grupo, do player, ou como que a gente quer entender esse futuro mesmo do Brasil em relação à educação. Então, eu vou compartilhar esse material, vou compartilhar a minha tela agora, e aí a gente vai fazer essa... trazer esses argumentos para a gente poder fazer uma conversa mais direcionada aí e nos ajudar no debate. Só um minutinho aqui que eu já vou fazer esse compartilhamento aqui. Está aparecendo para vocês, gente? Está sim, Paulo. Tá, né? Então, ok. Bom, o que eu vou procurar trazer para vocês aqui, gente? Nós vamos trabalhar aqui com algumas informações que possam nos fazer uma referência aí ao que a gente tem hoje, olhando todo esse momento que a gente está passando em 2020. E eu acho que é interessante a gente começar a perceber também que quando a gente fala de viver um momento de pandemia, ou viver um pós-pandemia, a gente tem que lembrar de um elemento, de uma informação, que a pandemia, na verdade, ela não passou. O evento não findou ainda, né? Tanto é que a gente encontra uma configuração bem específica para pensarmos aí no início de 2021, quando a gente já encontra algumas condições como essa daqui, né? Olha, oito faculdades fecharam durante o processo da pandemia agora, a USP e a UNESP freiam o plano de retomada do COVID já em 2021. Então, é lembrar que aqui a pandemia não tem uma data, e sim a gente tem uma referência de que, em um dado momento, isso vai sim passar. Mas o que é importante quando a gente começa a pensar nessas perspectivas, ou pensar num elemento mesmo de impacto no setor? Acho que a gente tem que entender um elemento. Quando a gente esteve em 2015, finalzinho de 2014, as restrições do FIES, e principalmente aquela estrutura de crise econômica se acentuando bastante, naquele momento nós tivemos um ponto crítico no olhar de horizonte temporal em relação ao setor. A mesma condição a gente encontra agora para o cenário de 2020. Então, o censo que nós vamos observar das informações de 2020, eles vão trazer de uma maneira muito mais notória, muito mais evidenciada, o quanto que, quais são as características desse ponto crítico. E aí é como se a gente pudesse fazer uma retomada de uma curva, até que tentando ilustrar de uma maneira bem didática o que poderíamos pensar dessa linha de tempo aí, entendendo mais ou menos essa estrutura aqui. Quando a gente vivenciou o 2020, e muito se falava de entender o que vinha logo na sequência, e é muito comum no setor querer entender qual é o comportamento dos números, qual é o comportamento das projeções, é possível fazer projeções? É o elemento mais complexo de se fazer num cenário igual a esse, em pandemia, guerra, revoluções, tentar fazer projeções sobre um determinado aspecto do setor, seja qual ele for. Mas o que era importante a gente saber? Mesmo com dados de 2018, a gente começou a trabalhar na Hopper o que seriam esses cenários de 2021, 2022 e 2023. E logo na sequência vem o censo, é apresentado o censo, e obviamente por características particulares do censo, pelo retrato do tempo de 2019, ele não vem a impactar nessa estrutura. Mas mesmo assim, quando a gente vai fazer algum olhar sobre o que a gente espera em 2021 e 2022, 2023, é interessante a gente ter o olhar mais atualizado das últimas informações que seriam em 2019. Então aqui, a gente vai fazer essa fala, vamos pegar o censo de 2019, pegar os principais pontos ali, e já trazer para a gente fazer essa atualização, entre aspas aí. E é claro, a gente já percebe que o censo não vai trazer, não vai inovar em nenhum ponto, mas ele vai chancelar alguns comportamentos que a gente já observava. E lembrando de novo, quando a gente fala do ponto crítico em relação ao censo de 2018, ou ao ano de 2020, a gente está falando isso daqui, olha, é essa curvatura, as coisas vão ter comportamentos distintos em relação a essa estrutura. E nada mais justo quando se fala de censo, quando se fala do setor, tudo, é entender que as empresas que fazem esse atendimento, tanto da demanda, desse comportamento do mercado, das instituições de ensino, a gente pode entender aí que elas têm um comportamento por porte, ou seja, por tamanho, e aí por tamanho de matrículas a gente vai fazer alguns recortes aqui, até para entender o nível de vulnerabilidade que em muitos casos a gente vai encontrar. Certo? Em 2019, nós temos aí praticamente 2.608 IS, tá? Destas, 2.306 são da rede privada, e quando a gente vai falar do setor, é importante entender o porte dessas instituições, porque, olha só, uma instituição como pequena, vamos pegar ali, até mil alunos, a gente tem praticamente, até mil alunos, 63%. Aqui, olha, quando eu pego até 500 alunos, 51%. Eu gosto de usar um pouco esse gráfico só para ilustrar como que é a demanda do mindset, do gestor das instituições de pequeno porte. Por quê? Até mil alunos, uma instituição, para ela ficar num ponto de equilíbrio, ou vamos pensar assim, ela teria que ter mais ou menos 1.600 alunos matriculados presencialmente, tudo, tá? E a gente sabe que nem todas atuam dentro da modalidade de EAD como estratégia. Mas, olha só, se você pensar nessa estrutura, a gente vai encontrar praticamente 64%, 65% até mil matrículas. É pouco. Então, como você pensa na sustentabilidade dessas IES? Aí você começa a raciocinar e entrar nesse ambiente, você vai observar que boa parte delas tem uma educação, uma educação básica associada, tem um colégio, tem uma escola. Então, esse gestor, além de ter uma instituição de ensino superior pequeno, ele tem um outro negócio na educação básica. Agora, você imagina o que é gerenciar num processo de crise esses dois ambientes, de maneira muito peculiar e muito distinta na resposta que você tem que dar. Então, eu acho que até para a gente começar a ilustrar e ver que 2020 realmente foi um ano muito difícil, um ano que aprendemos muito, mas esse ano ele traz muito mais, talvez, dificuldade para as pequenas e médias do que as grandes. Até certo ponto, todos tivemos dificuldade, é óbvio isso, mas a configuração da estratégia para as pequenas realmente fica um pouco mais complexa. É dentro dessa estrutura que a gente começa a observar um comportamento diferenciado que a gente ouviu no censo, que possivelmente vai ser catalisado e ampliado para a sequência. As instituições começaram a diminuir de porte, olha só, esse dado de 2019, 61 IES com mais de 15 mil alunos era em 2019, mas antes eram 63 em 2018. Vamos pegar aqui, olha, de 8 a 15, eram 59 em 2019 e eram 68 em 2018. Então, eu tive quase que um encolhimento em todas elas. Eu tive uma condição de diminuir as instituições de ensino. E isso é particularmente interessante observar que até 2019, quando a gente vai olhar para 2020 nas informações, a gente vai encontrar isso mais acentuado. Então, é só para entender que o que a gente vai encontrar em 2020 ainda é uma espécie de cenário que a gente já visualizava acontecer no cenário, no setor de educação. Vamos pensar lá que fosse para 10 anos. O COVID vem, ele faz uns ajustes nesse momento de vida nosso, que ele catalisa, ele concentra tudo isso quase em 2, 3 anos, que a gente vai ver de 20 a 21, tudo esse processo de transformação. E esse processo de transformação, nada mais interessante do que olharmos como linha geral do setor, é entendermos que eles possuem principalmente do ponto de vista de captação de aluno, e aqui, gente, eu vou trazer os números mais voltados ao processo de ingressantes, que são aqueles números que a gente observa a captação mesmo do ponto de vista de olhar o marketing, olhar o comercial da instituição, a efetividade mercadológica da IES nesse sentido. E aí a gente começa a olhar a linha histórica e vai observar aquele primeiro ponto crítico que eu havia comentado. Olha, 2014, que é a sessão de FIES e crise econômica, 2019, vai insinuar para 2020 aqui um novo ponto crítico, e aqui a gente já percebia, era de maneira muito notória o crescimento da EAD. Por que eu estou mostrando o crescimento da EAD em ingressantes? Porque de uma maneira muito particular, a gente vai observar que o processo de captação já vinha se ampliando na EAD cada vez mais em uma velocidade maior que no presencial. Ou seja, de uma maneira geral, quando eu olho crise econômica impactando no setor, eu já vou observar que o meu presencial começa a insinuar queda, e isso é comum. Então, a gente não tem um restabelecimento de matrículas ou de ingressantes do presencial na velocidade que nós tínhamos antes de 2014, inclusive porque tínhamos ali um catalisador que era do FIES. Mas vamos lá, trazendo então isso agora em relação às modalidades. O que significa entender que essa velocidade da EAD vinha crescendo? Significa que em um dado momento, nós tínhamos já ilustrado isso antes, no começo de 2000, no final de 2019, mas principalmente no começo de 2020, que em um dado momento, que seria 2020 agora, mas a gente projetando os valores ali, o EAD ia captar mais alunos que o presencial. E isso acontece quando a gente olha o dado censo de 2019. Olha só, pela primeira vez nós ultrapassamos essa barreira. isso é muito significativo porque aquela instituição que de alguma maneira ainda não atua na modalidade presencial, ou não vinha atuando, na modalidade EAD como estratégia e tudo, ela estava notoriamente perdendo o mercado por mais resultados positivos que ela viesse a apresentar. Então, aqui a gente faz uma projeção e nesse caso ponderado, inclusive pelo momento da pandemia, que dessa estrutura aqui, olha, nós vamos chegar provavelmente em 2021 com 62% a 63% de captação de entrada de alunos mais na modalidade EAD do que no presencial. É interessante olhar isso por quê? Porque quando a gente entra nas duas modalidades, a gente vai começar a entender que esse ano, esse 2020, a experiência que nos foi gerada em 2020, nós vamos ter resultados de novos produtos que já vinham de alguma forma sendo apresentados. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Olha só quando a gente olha o retrato do presencial na linha do tempo. Vamos pensar assim. Então, eu tenho essa primeira linha aqui, olha, superior, é matrículas. para vocês terem uma ideia, tem uma curvatura esboçando de queda já aqui, tranquilo, 2019, dado o censo. Ingressantes, olha, ele vai, sobe, depois começa incluindo aí uma curvatura de queda também. Quando eu olho esse número 30 aqui, significa o quê? Significa que quando eu pego esse 1,28 milhão para 4,23 milhões aqui de matriculados, de pessoas no ensino superior, quando eu faço essa proporção ingressante por matrícula, eu vou encontrar 30%, ou seja, 30% é o número de ingressantes que eu tenho todo ano no presencial. Esse, sobre o número de matrículas. Gravem esse número só para vocês verem a velocidade da EAD que eu vou trazer daqui a pouco. Então, essa daqui é o nosso retrato. É óbvio, olha só, eu tenho 4,23 bilhões de alunos, tá? Quando eu vou olhar o presencial, o EAD, desculpa, eu vou olhar um número menor, tá? Mas olha a velocidade, quando eu pego a mesma condição, olha a curvatura do número de ingressantes, 2010, olha a estrutura de matrículas, tá? E agora, olha a proporção de ingressantes por matrícula, 60%. Isso ainda eu estou considerando de maneira geral. Então, é o dobro da velocidade de crescimento que eu estou tendo lá na modalidade presencial. Então, essas estruturas têm que estar muito claras para o gestor, porque é aqui que eu vou encontrar evidências de que na modalidade EAD, de alguma forma, ela tem que participar da minha estratégia, não só num momento tão diferenciado que foi tentar fazer a tangibilização das entregas do presencial de maneira virtualizada e tudo, mas como de uma maneira fora desse contexto de pandemia, já era algo que vinha sinalizando muito forte no mercado. Então, esses dois retratos já viabilizam e chancelam para a gente aqui a força da modalidade de EAD que já vinha acontecendo e ela é, de uma certa forma, mais ostensivamente chancelada ou fomentada e quando eu tenho a questão do ano de 2020, todo ele praticamente feito ali uma sensibilização ou uma vivência da modalidade de EAD que muitos se recusavam a ter antes e tiveram essa vivência e podem ainda, e possivelmente não há boa parte que a gente ouve de relatos, fizeram uma ressignificação do conceito da modalidade, ou seja, muitos preconceitos com a EAD eles se findam durante o processo de 2020 também, mesmo sabendo que nem tudo que nós entregamos foi exatamente um EAD pensado, um EAD mercado, tá? Foi uma situação paliativa, mas que em 2021 ela se reconfigura e vai melhorar um pouco e aí ela melhora principalmente na mão de quem? Dos grandes grupos educacionais, por quê? Estão mais tempo no mercado, tem mais agilidade, tem mais infra para poder fazer o processo estratégico, tá? Então tem um nível de profissionalização maior do que a maioria dos players. Então aqui para ter uma ideia desse retrato eu vou trazer só aqui de uma maneira geral para vocês, o top 20 não são players, Que são top 20 maiores EES na modalidade EAD. E é interessante observarmos aqui que se você pegar as top 20 juntas, a top 20 aqui, olha, elas detêm em matrículas 56,8 ou 57% de todas as matrículas estão na mão de 20 instituições de ensino, matrículas, tá? Se você pegar essas top 20 aí, certo? E for dar uma olhada o quanto que representam por grandes grupos, 56% é de grande grupo. 56%, 57% praticamente. Então 83% de todas as matrículas estão na mão de 20 EES e eu tenho 57% praticamente na mão de 12 grandes grupos quando eu somo essas instituições de ensino. Então eu vou ter Crota, Unip, cada um com um diferencial de desenvolvimento. E é isso que é interessante observarmos também. Eu não vou entrar pontualmente aqui nesses casos, mas acho que vale chancelar aqui uma estrutura que a gente vai, se você pegar na linha do tempo, não nesse gráfico, mas no outro, e aí a Ropio fez diversos webinários, a gente trouxe essas informações lá. Grandes grupos muitas vezes perderam share na modalidade e médios grupos avançaram muito. Então é bem provável no estudo que inclusive que nós fizemos que eu vou trazer para vocês ainda hoje, a gente vai encontrar essa referência de que os grandes grupos educacionais vão começar a trocar posição na estrutura de ranqueamento quando eu olho o Brasil como um todo. E isso é interessante a gente começar a avaliar. Por quê? Porque isso vai impactar em mercados locais também, porque esses grupos agora eles estarão em mercados menores. E agora a gente começa a ver o seguinte, vimos um retrato do que foi, do que nos trouxe aí de informação e obviamente vimos que nenhuma delas impactaria de uma maneira muito contundente no que a gente estava fazendo de olhares para 2021, 2 e 3, e num momento tão diferenciado desse, como a gente já havia apresentado, como eu havia comentado, não é muito comum e não é indicado você trabalhar só com um tipo de análise, por exemplo, uma análise que você faça projeções de valores do segmento, de determinada variável do segmento. O que é muito comum é você pensar em situações analíticas diferenciadas. Uma delas, por exemplo, são as prospectivas. E é nesse cenário de prospectivas que a gente trouxe uma adequação de uma metodologia para trabalhar um olhar de 2020 a 2025 sobre o que poderíamos nos aguardar, o que poderíamos esperar no setor quando a gente olha o mercado educacional da graduação. E foi isso que a gente fez aqui. Nós fizemos durante o ano de 2020 até para trazer uma estrutura didática do que a gente está querendo, do que nós queríamos realizar. E quando a gente fala dessa estrutura didática, a gente está falando de uma metodologia que é essa de prospectivas. E a gente, para fazer essa referência, sempre vai procurar trabalhar com essa condição. Um horizonte de tempo de 20 a 25, essa era a nossa meta. A gente sempre vai olhar algumas referências do que nós chamamos sementes de futuro ou então sinais fracos de eventos que possam hoje estar numa condição latente e no futuro, daqui a um ciclo de tempo, esse comportamento se acentua, se catalisa e significa uma condição muito mais ostensiva para o mercado. Então, vamos pegar, por exemplo, uma condição de tecnologias sendo trabalhadas na educação ou na comunicação. você pegar, por exemplo, como que o WhatsApp era antes há cinco anos e entender que em algum momento ele seria, por exemplo, utilizado no processo de captação de matrículas. Você olhar cinco anos atrás pode ser difícil entender como que ele é hoje e é mais ou menos assim que funcionam as prospectivas. Você faz um olhar de tudo que é possível ter de configurações de sementes no futuro hoje e faz um processo depois de trabalho na prospectiva que é ouvindo especialistas projetar isso para um cenário de cinco, dez, quinze ou vinte anos. Aqui nós escolhemos cinco. E quando você faz isso você vai optar por alguns tipos de cenário. Você pode encontrar no futuro um cenário impossível, possível, plausível, probabilístico, que é esse que a gente vai trabalhar aqui, da qual a gente vai denominar aqui como prospectivo. Então, dentro dessa estrutura a gente só tem um outro elemento para trazer ainda. Que isso daqui eu poderia ter pensado de 2020 a 2030, 35. só que o COVID pega esse tempo todo e aproxima para 2025. Aquele efeito catalisador que eu havia comentado com vocês. Então, para a gente entender essa estrutura e aí eu não vou me ater muito aqui na metodologia, mas é interessante só a gente observar alguns pontos que isso vai ajudar a entender quais são os elementos que quando a gente tenta montar uma cena do que seria esse futuro nosso que inicia ali em 2021, em 2022 na sequência, é bom entender o método. Então, o método praticamente ele faz uma condição de um desenho igual a esse daqui. Olha lá. Numa primeira fase ou primeira etapa, a gente faz um brainstorm e aí eu vou levantar todos aqueles elementos e aí é livre de uma certa forma e é claro que você faz isso com uma plataforma de tecnologia e nós fizemos na Roupa disso em outubro com 76 pessoas, 76 especialistas de mercado, onde nós pegamos seis áreas para poder avaliar economia, demografia, políticas públicas, a força dos grandes players, regulamentação do setor, quarta revolução tecnológica, essas grandes dimensões de alguma forma elas têm ali setorizadas eventos que de alguma forma elas fazem o setor girar, fazem o mercado girar, certo? De alguma forma causa impacto. Uma economia, uma restrição econômica desde 2015 está impactando. Uma demografia, um bônus demográfico acentuado de terceira idade, por exemplo, ele diferencia o comportamento do mercado. Políticas públicas, olha só, políticas públicas em 2020, por exemplo, como foi. Força dos grandes players. Então, tudo isso a gente distribuiu e pediu para esses 76 especialistas fazerem ali um olhar geral. Praticamente, quando eles fizeram isso, eles elencaram 75 eventos. Num momento dois, uma outra equipe, uma equipe com sete pessoas, agora sete especialistas da Roper, conhecendo mais a metodologia, filtrou esses eventos e ajustou, fez ali um match desses eventos e nós chegamos numa condição de 33 eventos relevantes. Ou 33 eventos sintetizados, distintos. E esses 33 eventos, eles foram levados de novo para uma outra plataforma e de novo convidados mais 22 especialistas do setor. E esses 22 especialistas trouxeram para a gente qual que era a probabilidade de cada um dos eventos acontecerem, qual que era ali o impacto que esse evento poderia causar no cenário de 2020 a 2025 e qual o domínio que ele possuía sobre aquele conteúdo. Quando eles fazem isso e durante ali todo esse processo mediado não só por tecnologia, mas fazendo uso da própria metodologia de cenários prospectivos, a gente conseguiu construir um cenário e é esse cenário que eu vou trazer para vocês aqui. Então, se a gente for sintetizar, a gente sai de uma etapa A de 75 eventos, eu caio para 33, chego numa etapa C desses 33, depois que os especialistas deram nota ali, deram aquela referência, ponderaram, eu chego em 11 eventos que determinam o desenho, que determinam o cenário do futuro até 2025. desses 11, 6 são a base do processo e é em cima dessa base, desses 6, que eu vou trabalhar para vocês aqui, 4 cenas. Então, a gente vai trazer 4 recortes de como poderíamos entender o cenário de 2020 a 2025, mais especificamente eu falando ali de 2021, sobre a ótica de 4 enfoques que são derivadas desses eventos. Aqui, só para vocês terem os eventos sintetizados, eu não vou aprofundar de maneira alguma dentro deles aí, mas como é um material que vai ficar para vocês avaliarem, é interessante às vezes conhecer o evento, porque às vezes um evento mais fraco ou menos provável, ele compõe um outro evento mais independente que depois vai dar um tom para esse cenário desenhado. Então, aqui os 33, a forma como que foi distribuído esses 33, a grande maioria estava no aspecto da economia e também dentro dos grandes players, olha só, 8 ficaram aqui dentro, 7 aqui dentro, mas então aqui fechavam meus 33 e aqui de uma maneira assim, eu não vou aprofundar muito, mas eu gostaria de trazer os 11 eventos. Desses 11 eventos, depois, eu vou, na medida que for falando, eu vou ressaltando os 6. Prestem atenção nesses 6 eventos, de alguma forma esses 6 eventos contribuem para fazer aquela leitura final que eu falei para vocês. Então, olha só, o primeiro evento dos 11 que fazem ali a sustentação desse cenário é o seguinte, a transformação digital e os novos hábitos de consumo, aí eles foram catalisados pelo momento Covid e vão impactar nas relações das IES com seus próspectos. A forma de captar aluno, do processo do marketing, do comercial da IES, ela é, de alguma forma, e será mais ainda impactada durante esse processo que a gente vai vivenciar para frente agora. Então, esse é um evento preponderante, é um dos 6. O segundo evento que também gerou aquelas 4 cenas. Teremos um aumento da atuação dos grandes grupos consolidadores dos mercados locais. A capilarização dos grandes grupos educacionais, estou falando dos consolidadores, os 11 que nós acompanhamos pela Roper, dos quais possuem quase 46% de todo o mercado do Brasil, eles avançam mais para mercados localizados ainda. E é claro que eles vão fazer isso, inclusive, pela modalidade EAD. Então, esses dois são eventos que são mais preponderantes. Terceiro evento, menos, mas que aparece. A menor diferença de idade entre alunos das modalidades, tanto presencial quanto EAD. isso aqui já era algo que vinha acontecendo, que era o perfil, o quanto que ele estava ficando similar entre modalidades, e a gente vai encontrar logo, logo, um cenário onde modalidade é mais regulamentação do que condição de mercado mesmo. Terceiro evento daqueles seis relevantes lá, haverá maior segmentação de portfólio, principalmente na graduação presencial, que vai, inclusive, impactar na condição dos valores de mensalidade. Considerando aí a possibilidade de você usar até 40% de virtualidade ou de tecnologia nos cursos presenciais. Então, é como se nós tivéssemos passado por um 2020 e isso, de uma maneira muito, querendo ou não, forçosa, nos fez com que todo o setor aprendessem aos trancos e barrancos a usar um pouco dessa condição de metodologias que não seja a melhor experiência possível. Mas isso vai fazer com que a cabeça dos gestores e de quem experimentou e de quem atendeu fique diferente. ou seja, gerou experiência e isso, com certeza, vai gerar novos frutos para a sequência de 2021. Então, esse é um dos seis também importantes lá. Quinto e sexto não são tão relevantes, mas, de uma maneira muito geral, eles vão apoiar os outros eventos. Em 2025, o nativo digital puro chega na educação superior. Esse público, ele é muito diferenciado. Hoje, ele ainda está na educação básica, mas até o conceito de qualidade, de virtualidade, de presencialidade dele é diferente, principalmente, muitas vezes, da condição ou do conceito dos gestores da IES. E é isso que a gente tem que ficar muito atento. Evento seis. IES com gestão mais estratégica buscarão estabelecer novas fontes de receita, além das advindas por matrículas. Isso já vem acontecendo, o que a gente percebe que isso vai acontecer de uma maneira muito mais ostensiva, principalmente, mas ele não foi um dos seis maiores que preponderam aquelas seis, aqueles quatro cenas que eu falei para vocês. Mas dois que vão ajustar as quatro cenas. Olha, evento sério. Grandes grupos educacionais usarão novas tecnologias. Aqui eu estou falando do apoio, principalmente, dessa revolução tecnológica nossa. Ou seja, grandes grupos que têm mais experiência no mercado, que estão se associando, por exemplo, com as editex. Esse ganho de escala, ele acontece, mas ele acontece com uma customização diferente também. Não é só um ganho de escala, ele vem com um diferencial. Esse diferencial, ele vai ser notório, ele vai ser proporcionado por uma questão de domínio de tecnologia. E isso vai sair primeiramente da mão dos grandes grupos educacionais. Evento oito. Teremos uma oferta de novos produtos desvinculados do conceito da modalidade presencial do EAD. Já vinha sendo sinalizado por alguns players do mercado, essa necessidade, ou melhor, essa condição de comunicar, venha fazer a graduação aqui e não venha, não trago para o meu prospect ali se é virtual, se é presencial. Eu falo de uma graduação que tem uma característica diferente. Um nível X de presencialidade e um nível X de virtualidade. Ou seja, mediada por tecnologia. Não se toca na questão do presencial e do EAD nesse contexto, dessa divulgação. E isso vai ficar mais forte ainda. O evento nove que embasa todos os 11 lá ainda, mercado de fusões e aquisições será mais forte entre os grupos consolidadores. E é óbvio aí, a gente está observando que esses grupos de alguma forma precisam mostrar resultado no mercado. Boa parte deles são listados na bolsa. Então, esse movimento tem que acontecer. O crescimento orgânico não se realiza. Então, é por aquisições que eu tenho que mostrar resultado também. Não só por essas estratégias. As outras vão aparecer. E o último evento daqueles seis relevantes lá é o seguinte. Aumento do número de consumidores mais exigentes. Ou seja, a pandemia fez a gente ter alguma experiência virtualizada ali, certo? De tal forma que essa experiência vai fazer com que o processo de compra ou do atendimento da instituição de ensino ou do serviço que eu vou receber de uma instituição de ensino seja de uma certa forma muito mais questionado. Ou seja, o meu prôscript ou meu aluno vai questionar muito mais sobre as nossas entregas. E é isso que tem que ficar muito claro para a gente. Por isso que a gente falou muito em 2020 para os gestores. Você está ouvindo o seu aluno, você ouve o seu prôscript, é nele que você tem que focar agora para entender o comportamento, como que ele está tendo essa experiência. E é nesse sentido que faz toda a diferença aqui. E o último evento para a gente poder fechar só os 11 aqui e depois ir para as cenas é o seguinte. As estimativas de receita líquida, se vocês observarem nos nossos estudos, a gente já vinha evidenciando queda. Até esse ano agora, ela continuava com queda. Então, ou seja, isso principalmente após 2015. E aí é notório. Eu tive ali uma redução drástica do ticket médio presencial, ganho matrícula em AD com ticket médio muito menor. Então, no setor, de uma maneira geral, quando se faz as estimativas de receita, ele tende a cair. Então, ele deve chegar ali em 50 bilhões em 2025. Até 2025, isso deve continuar em queda. Só deve começar a ter uma curvatura diferente, esse indicador aqui, quando novos postos de trabalho efetivamente mais consolidados, ou seja, quando o saldo de novas oportunidades de emprego sejam mais realmente suficientes, eles venham impactar no setor e aí o setor vai impactar o presencial. E isso faz um pouco de diferença, mesmo entendendo que a gente vai ter uma modalidade, um produto novo, que é um blend entre o que a gente chamava de semipresencial ou híbrido, que nem precisa rotular agora, mas alguma coisa nova vai substituir essa estrutura aí. Então, do ponto de vista dos 11 eventos, eram esses. O que a gente faz? Por que eu selecionei seis eventos? Porque daqueles seis eventos ali, configurando todos eles, os seis, eu tenho uma relação de explicação que eles fazem, de ligação e de resultado. Ou seja, são a base do que a gente está olhando, as quatro cenas que eu vou trazer para vocês aqui. Para a gente poder encerrar essa nossa fala aqui, é como se eu pudesse dizer, olha, aqueles 11 eventos, aquela fala que a gente trouxe até agora, se eu for olhar 2020, ponderando 2021 até 2025, e aí, quando eu falo 25 e pensando em 2021 e 2022, isso já vai ter algum nível de tangibilização ali, eu vou fazer isso por quatro formas de olhar esse cenário. Uma delas é a cena 1, o valor da experiência. Aí eu só vou relatar aqui o evento, mas vamos desenhar aqui, e eu coloco do lado uma provocação para a gente entender como o setor está. Então, olha só, teremos um aumento, um aumento, já tinha um número pequeno de consumidores mais exigentes, mas esse aumento vai fazer com que a condição dessa valorização da experiência, ela fique ainda mais evidente. Então, nesse quesito da compra, do serviço prestado, eu vou ter que olhar isso com um olhar diferente, e para isso, eu vou ter que olhar como eu estou fazendo no meu mercado local. Então, a IES possui um mapeamento recente, tá, gente? sobre o seu processo de atendimento, considerando a resposta do aluno, ou seja, qual foi a última vez que eu ouvi o meu aluno para sentir a minha estrutura de mercado e tomar uma decisão, tá? E aí eu vou deixando uma provocação de eventos ali também, ó, seis novos hábitos de consumo do brasileiro acelerados pela pandemia, só para a gente contextualizar. Então, o recado aqui é o quanto que eu estou ouvindo da minha base de alunos para poder entender quais as ações que eu posso tomar. Uma cena dois, a nossa realidade atual, considerando esse impacto pela transformação digital, esses novos hábitos de consumo, principalmente essa catalisação pelo Covid-19 aqui, elas vão mexer com o processo nosso em relação à instituição, ao prospect, aos alunos e à instituição, aos atores, à equipe acadêmica, técnica da instituição. Ou seja, nós passamos por mudanças durante a pandemia, isso vai mudar o nosso jeito de olhar a vida, isso vai mudar o jeito de olhar a compra, de olhar o nosso comportamento numa entrega de serviço. Então, a provocação aqui para a instituição, para o gestor, é a IES possui um efetivo canal de comunicação com o seu prospect ou com o seu aluno matriculado e com os seus atores. Aqui, quando você fala de uma operação que está interna da instituição de ensino, é o quanto que está efetivo a comunicação pelo marketing, a própria CPA. Então, essa transformação digital, ela muda as relações. Estar atento a essas relações, quanto mais rápido eu estiver, mais rápido eu vou conseguir ter ações estratégicas para poder fazer qualquer tomada de decisão assertiva. Uma terceira estrutura, um terceiro jeito de olhar isso daí, esse cenário que nos reserva, é pensarmos que teremos novos produtos no contexto da graduação. Esses produtos, gente, ele parece que passa muito pela questão do híbrido, sim, mas ele tem algumas repercussões. Então, o cuidado que eu tenho que ter agora é pensar do portfólio que eu tenho existente hoje, o quanto que eu já tenho dele pensado numa condição de inovação, ou seja, eu finalizei o ano de 2020 tendo produto ainda? Muitas instituições finalizaram o ano de 2020 não sabendo nem o que elas têm ainda para oferecer. Isso é muito sério. E a gente vê um número muito próximo dos 20% de instituições ficando muito passivas nesse contexto de mercado. E a gente vai encontrar algumas inovações sendo apresentadas. Então, aqui, olha, a IESA já identificou possibilidades de adequação de produto, tá? Considerando a sua realidade de mercado local. Então, não é só olhar internamente e ver, olha, da experiência que eu observei do meu alunado, do meu prospect, o meu mercado está me demandando ou está viabilizando novas oportunidades das quais eu posso contribuir, eu posso aproveitar. Então, eu acho que aqui é interessante. E dá uma olhada só uma sementezinha de futuro. A Magazine Luiza passa a oferecer cursos na plataforma Magalu. Se você for abrir essa notícia, você vai ver que lá tem um grande grupo apoiando esse processo. Agora, é só um curso de extensão. Como é que pode chegar um curso de graduação? A quanto fica distante disso, né? Para fechar aí, fechar meu tempo também, meus 40 minutos ali, a quarta cena aqui. Grupos consolidadores. Os grandes grupos consolidadores do Brasil, hoje a gente chega ali no patamar de 11 grandes grupos ali e onde acontecem essas grandes consolidações e tudo, né? Pelo uso de novas tecnologias, como eu havia comentado, e essa revolução tecnológica, eles não só fazem, como já vinham fazendo essa ampliação da capilaridade, mas eles vão ficar de uma certa forma mais fortes, porque com o apoio dessa revolução tecnológica, e é claro, gente, com o investimento em Editex, com o investimento nesse tipo de olhar de tecnologia voltado ao processo da entrega, eles vão ganhar maior força da operação e essa força de operação pode ter capilaridade também. Então, aí fica a seguinte observação, as IES, a IES, né? Apresenta estratégia considerando os grandes grupos locais, no seu mercado local? Ou seja, quando eu observo essa atuação no meu grande grupo, às vezes, uma marca local, ela pode se preservar melhor dentro de um contexto, porque a marca local, ela tem uma certa preferência pelo público ainda nativo, frente a um grande grupo, mas quando ele chega com esse apoio tecnológico, quando ele chega com essa abordagem de qualidade, que às vezes supera o player local, ele ganha. Então, eu acho que esse olhar agora tem que ser muito cuidadoso, tá? Então, ficar atento a essas entregas, e o mercado, obviamente, ele faz o seu comprometimento de reação, tá? Novidades nós vamos encontrar com qualidade, inclusive, sendo essas entregas sendo apresentadas. Então, só para a gente entender aí, olha, por exemplo, o grupo Ânima, com aquisição de startups da educação, voltados ao processo da medicina. O que, obviamente, já era de se esperar durante o processo de pandemia e crise econômica. A área da saúde, ela fica em evidência, mas, característicamente, com a COVID, isso fica muito mais notório ainda a alguns portfólios de curso. medicina, a própria enfermagem, esses cursos da área da saúde, eles ganham evidência. E, obviamente, as IES, que têm esse portfólio de uma maneira muito mais forte, muito mais fortificada no contexto do mercado, inclusive local, chamam a atenção desses grupos, tá? Então, se a gente fosse fechar essas quatro cenas, são essas, é esse desenho que a gente poderia fazer uma referência ao que nos aguarda no futuro. Paulo, mas como que se usa isso? Isso vai acontecer? Isso tende a um comportamento muito próximo dessa realidade? Como que eu olho isso? Eu não quero acertar isso, eu só quero fazer um exercício, gestor. Eu quero entender que se a minha realidade hoje, eu já consegui mapear a minha realidade, tá? Eu consegui mapear a minha realidade. Eu vejo o quanto ela está distante dessa possível realidade, que ela é probabilística, inclusive, eu tenho que ensaiar o meu movimento estratégico. Se isso acontecer, qual é a minha reação no meu mercado local? Porque uma coisa a gente tem certeza que frente a esse cenário, hoje, nessa realidade do setor educacional ainda, que a gente vivencia, a habilidade em planejar, executar um planejamento, não só planejamento, pensar estrategicamente em um ambiente de certeza, é a condição mais demandada que a gente vai encontrar para a gestão, para o gestor da instituição de ensino. Então, olhar esse cenário, olhar onde que está, reconhecer a própria realidade, levantar os insumos para reconhecer essa realidade e fazer esse movimento estratégico, vindo a acontecer essa realidade futura desenhada aqui, a ação já foi traçada. Eu tenho habilidade técnica e ganho de tempo em poder fazer uma manobra estratégica no mercado. Então, os players que fizerem isso, eles vão estar muito mais ávidos, mais ágeis no mercado. Isso que a gente chama de profissionalização do setor. Então, eu acho que era isso que eu queria trazer, assim, de uma maneira geral, para tentar compor para vocês aqui, essa estrutura do que seria esse mercado, essa visão de mercado. Passei um minuto aí, né, Júlio? Muito bom, Paulo. Eu e Paulo, às vezes, falam por rápido, né? Mas isso aí... Não, foi ótimo. Tudo, em tudo. Tempo, em tudo. E você foi perfeito nas suas colocações. Eu creio que a gente tem muito a ganhar, porque quem estava aqui nesse começo e viu todo esse panorama da educação, Paulo, e todas essas expectativas que nós temos para o setor, não é? E eu acho que esse fechamento seu foi com chave de ouro, não é? A profissionalização do setor, ele tem que acontecer de fato, não é? Ele tem que ter essa visão. O setor, ele tem que realmente se profissionalizar, tem que andar a passos largos, inclusive, no movimento de profissionalização, de união do setor, não é? De colaboração, de crescimento mútuo, não é? Tudo que nós vimos agora durante a pandemia foi exatamente vários projetos dentro das suas singularidades, dentro dos seus contextos, e muito falta de união, não é? Um setor ainda que não foi feito varejo, que se uniu, botou para frente, começou a abrir, abre shop, abre tudo, e o setor educacional ainda, a passos ainda um pouco lento, não é? Eu queria chamar a professora Beth Guedes. Professora Beth, boa tarde. Oi, Júlio. Agora estou lhe vendo. Tudo bem? Eu vi que estava desde o começo aqui, não foi? Prestando atenção que eu acho nessa apresentação do Paulo. Como é que a gente consegue enxergar esse panorama na educação, professora? Você está me vendo? Vendo bem. Sim. É porque eu não estou me vendo. Bom, em primeiro lugar, eu acho, Paulo, muito obrigado, Júlio, muito obrigado por esse convite, por mais essa oportunidade, muito obrigado a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, e muito obrigado, Paulo, porque o Paulo já fez todo o serviço, eu não preciso fazer mais nada. Eu posso entrar agora e falar umas coisas aqui fora, porque o Paulo já resolveu toda a questão. Eu acho que é muito importante, agora eu me enxerguei, estava tudo fora de esquadro aqui, agora sim. bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que o Paulo, que a Roper, mais uma vez, lança um farol para o setor olhar. Eu acho que ilumina o caminho e avisa as pessoas que as tendências estão aí e não são promessas, são realidades para amanhã, para hoje, porque hoje a gente já está engendrando o amanhã. eu anotei aqui as coisas que o Paulo falou e anotei os 11 pontos, mas vou me ater a alguns dos seis, que eu acho que são os mais importantes. Eu saí agora, estava numa reunião do Conselho Nacional de Educação, debatendo financiamento estudantil. Então, o grande desafio que o Brasil tem, além de todas essas tendências tão bem desenhadas pelo Paulo, é a pobreza dele. O Brasil é um país pobre, as pessoas não têm dinheiro para se matricular e para custar os seus estudos. E nem o nosso modelo de financiamento é um modelo que visa melhorar a vida econômica do Brasil. Ele é sempre visto como uma esmola para o pobre, um financiamento, quer dizer, você vai lá, dá o financiamento para o aluno, individa o aluno, o aluno não se formou, mas já sai devendo dinheiro para o governo, ao invés de fazer um fundo e considerar aquilo um investimento, que é a tentativa, inclusive, do financiamento com o pagamento contingenciado à renda, é você não endividar as pessoas no início das suas vidas. Mas por que essa falta, por que o fato do Brasil ser um país com tão poucos recursos é importante como ponto de partida? Porque ele é o principal fator que empurra o preço do ticket médio para baixo. utilizar os recursos digitais como uma forma apenas de baixar o ticket médio dos cursos, porque vai compartilhar tutores e professores, é uma péssima estratégia de revolução digital. E isso é a forma certa de entrar num mercado de varejo, de entrar numa guerra de preço, onde todos serão destruídos, grandes, médios e principalmente os pequenos que vão antes, porque não tem bala na agulha, não tem caixa para segurar uma guerra de preço. Então, isso, combinado com o que o Paulo disse, que é a entrada forte de grupos consolidadores em mercados locais, deve orientar que pequenos e médios façam a sua transformação digital visando qualidade acadêmica e não redução de custo. Porque redução de custo em si não conseguirão fazer. E aí a gente volta para uma outra coisa que o Paulo falou no final, que o Júlio enfatizou, que é o trabalho em cooperação. Nós não poderemos ter... Vocês viram que no gráfico que o Paulo mostrou, eu bati o olho e vi isso, foi todo mundo encurtando para o lado esquerdo. Aí no lado esquerdo a barra de escolas com até 500 alunos está em 1.176. Bom, eu acho que no ano que vem, quando vier o... Como é que chama o censo? É, quando vier o censo, esses 1.176 estão por volta de 800. Eu aposto que entre 20% e 30% das nossas instituições de ensino superior não reabrirão. eu me lembro que quando eu era reitora de um pequeno centro universitário que a gente estava fazendo recredenciamento e fazendo uma expansão forte, portanto, fazendo investimento em laboratórios, fazendo investimento... Tinha gastronomia, que são cozinhas caríssimas, mas, enfim, se você conhece ter um curso, uma universidade bem montada, com um bom break-even, você tinha que ter um ticket médio bom, ou seja, 800, mil reais, valor de hoje, você não pode operar 450, 500, e eu estou falando de ticket médio porque eu vou ter alguns de 1.800 e outros de 600, dependendo do curso, naturalmente. Mas o meu break-even, estou falando do Rio de Janeiro, Zona Sul e Zona Oeste, então, também estou numa realidade de alugais caros, mas o meu break-even eram 5 mil alunos, 5 mil alunos para pagar bem o professor, pagar todos os impostos, pagar todas as taxas, botar os laboratórios funcionando e não dar ainda nenhum recurso de retorno a quem investiu. Eu estou apenas não deixando prejuízo em caixa. Então, meu outlier não é lucro, mas também não é prejuízo. Ora, se eu preciso de uma escola com 5 mil alunos, operando dois turnos, com bons cursos, em boa qualidade, para poder enfrentar um mercado com um ticket médio que seja razoável, como é que eu vou, pequeno, imaginar que eu vou ganhar a escala fazendo cursos de R$159, R$350, R$89. Outro dia, eu vi um curso de R$150, que a pessoa tinha abatimento de 50% no primeiro, não, 70% no primeiro ano e 50% o resto do curso inteiro. Obviamente, era uma instituição grande. Mas que preço é esse? Como é que é isso? Como é que se oferece qualquer qualidade que seja a um custo montado desta maneira? Vamos voltar ao outro ponto que o Paulo falou. É possível. Claro, isso será feito durante um tempo para fazer uma espécie de dumping, você entra no mercado e toma toda a clientela dos seus concorrentes em volta, inviabiliza algumas operações e aí você vai retomando gradativamente um acréscimo na sua mensalidade. Mas como é que você consegue fazer isso? O Paulo chamou de profissionalização. Eu chamo isso de melhorar o padrão de governança. Por quê? Por que eu acho que não é só a profissionalização, Paulo? E aí eu não estou fazendo nenhum reparo ao que você falou, porque você foi impecável o tempo inteiro. Mas, assim, as pessoas ficarem mais à vontade e não se sentirem tão pouco profissionais. É o padrão de governança que precisa melhorar. Eu preciso demitir o meu sobrinho, eu não posso atender na minha escola o meu filho, a minha nora, o filho dela, depois o sobrinho, o tio, o bisavô. Não dá. Não dá para levar qualquer escola que seja, com qualquer número de alunos, pendurado numa fileira de parentes. A não ser que você tenha... Oi? Eu conheço um diretor de faculdade que ele disse para mim uma vez eu só contrato quem eu consigo demitir. É isso. Que é exatamente isso. Às vezes a pessoa cria essa rede e depois está amarrada nela, não é? É isso aí. E sabe o que acontece? Mesmo quando você tem pessoas da família, você tem que ter governabilidade embaixo. Você não pode ter um filho ou uma nora mandando no seu CFO. O CFO tem que olhar para o seu filho e dizer, a desculpa é não, não vou te dar isso que você está pedindo. É muito caro. Não pode. E vocês vão ver que gradativamente, conforme as empresas vão crescendo, essa governança vai ficando independente. Hoje, o único grupo grande, bem-sucedido, que ainda é gerenciado pela família é o grupo C. é, mas aí você tem pessoas que pegaram aquilo pequenininho e que fizeram crescer juntos. O Jânio não entrou porque é irmão. O Jânio entrou porque o negócio era pequeno, vamos embora tocar tudo isso junto. E hoje ele é um CEO competente que faz grandes movimentos no mercado. A mesma coisa o diretor de operações, o João Aldo. Ah, mas ele é irmão. Não, mas ele está lá desde o início, no tempo que ficava empurrando carteira de um lado para o outro, já era ele, entendeu? Ele não entrou agora. O que é importante, e além do mais, tem o seguinte, aquele é uma empresa de capital aberto que tem um conselho de administração. Então, não é eu faço o que eu quero. Então, como é um debate que eu estou falando demais, eu vou só terminar uma coisa lembrando a vocês do seguinte. A transformação digital é inevitável. Essa customização de atendimento é inevitável. Você ter alunos avançando em ritmos diferentes numa mesma sala de aula através de uma plataforma virtual é inevitável. É inevitável que essas pequenas instituições, e as pequenas não são só as que têm até 500. Ter até 5 mil hoje é ser muito pequeno, porque eu tenho um país com 450 mil, ter 50 mil hoje é quase não ter nada, porque eu com 450 mil chego do seu lado e, olha, tudo bem, eu tenho nove vezes a sua altura. eu estou olhando um bebezinho caminhando no chão. Então, é muito importante que pequenos e médios se unam, que aproveitem a vantagem comparativa de serem pequenos e poderem dividir o mercado. Se eu grande entrar no mercado, mas eu encontrar uma rede de pequenos organizada, a minha vida não vai ser tão fácil, porque eu vou transferir vantagens também para essas redes menores. Outra coisa que eu queria lembrar aos senhores é do mercado financeiro. O mercado financeiro consolidou, 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 e a XP está lá dizendo para o Itaú, vendi para você, agora eu quero sair daí. Vocês são muito velhos e muito grandes. Então, é possível, e os bancos digitais estão mostrando isso, e vocês viram com o PIX, como é que os bancos comerciais grandes tremeram na base, porque os pequenininhos entraram fazendo PIX direto para poder pegar cliente, é possível que os pequenos sobrevivam com qualidade, com criatividade e com cooperação, porque o jogo dos grandes é o jogo deles, a gente nunca vai conseguir jogar aquele jogo. É um jogo de capital, tecnologia, inteligência e muito planejamento e muita governança. É totalmente diferente de onde nós estamos hoje. Então, Paulo, eu quero agradecer a você essa palestra, dizer a você que você, mais uma vez, a roupa joga luz no nosso caminho para a gente enxergar e acho que você colocou coisas preciosas e inesquecíveis. Ano que vem a gente junta aqui de novo e você vai ver que você não errou nenhum. Obrigado. Pois é, Beto. Às vezes eu acho que Paulo está no caminho errado, ele devia abrir aquelas tendas para encontrar o futuro, não é, Paulo? Ô, Paulo, mas como ela falou, existem grandes desafios. Oi, Júlio. Quem travou? O Júlio. Foi eu ou foi o Júlio? Júlio travou. Foi o Júlio. Eu acho que o Júlio travou, pessoal. Então, entra você, Luiz. Vamos lá. Vamos fazer algumas colocações aqui do chat e tal. O professor Alexandre Araújo. Ele fala, a faculdade pequena as presenciais que caminham vender, né? É a D que tem capital aberto, como a Unite. Ele cita a Unite como exemplo. Como conseguem ser competitivas com as que tem capital aberto no mercado? E aí, Paulo, se tu conseguir... Ele fala assim, pergunto isso pela baixa de preços e foto e aporte da mídia digital, que está ficando cara. Como é que a empresa de capital fechado consegue concluir com a empresa de capital aberto? Eu acho que tem algumas condições que quando a gente está tentando dar apoio para um cliente em um mercado menor, ele é de um porte menor, a gente procura sempre entender, inclusive chancelar com ele, que tipo de mercado que ele está e qual é o posicionamento que ele está fazendo. Então, para ele não achar que a grande regra é só abaixar preço. Não é nessa condição. Como a Abed trouxe, a gente tem algumas premissas para você ter uma sustentabilidade e fazer ali uma condição de existência da instituição naquele mercado local para ela fazer a diferença. Então, quando a gente faz isso, a gente vai trazer para ele que existe um jeito de olhar esse mercado local e procurar se diferenciar muitas vezes desse consolidador, porque o mercado local de uma particularidade ali é interessante observar que muitas vezes ele preserva ou ele valoriza muito mais a marca do pequeno, pelo menos no início de entrada ali, em relação ao grande. Quando um consolidador vem entrando no mercado maior, um grande grupo vem entrando no mercado menor, a preferência ainda é pela marca local. Então, estar atento é o que eu diria agora nesse momento. Você conseguiu ouvir o seu aluno? Você conseguiu fazer as entregas necessárias para esse momento de 2020? O que já víamos procurando fazer sempre com o mercado é não perca o referencial do seu aluno. Esse acolhimento que se faz e aí não é só o processo da captação, da entrada do aluno, mas é o processo do sucesso do aluno dentro da instituição do ensino, não é só colocar dentro da IES e depois deixar perder, mas com esse olhar. Olha, não tem nenhum demérito em trabalhar com escala ou com uma condição diferenciada com um posicionamento mais premium, por exemplo. O importante é ser coerente com essa captação para você conseguir fazer o atendimento necessário para aquele público. Então, eu acho que a diferença muitas vezes que você vai encontrar de um grande player chegando no mercado, ele está muito mais pautado às vezes pela escala. e você não precisa estar pautado pela escala necessariamente. Você pode fazer uma entrega diferenciada pautada inclusive por um acolhimento que muitas vezes ele não consegue realizar e a gente observa que muitas vezes, inclusive na modalidade EAD, o grande sucesso de alguns players é fazer esse acolhimento, acompanhar esse aluno e isso é possível porque tem gente que faz isso. Então, eu acho que esse olhar de cuidado, não só no ambiente interno, mas no ambiente externo como mercado mesmo, com a sua marca, inclusive, ouvir o prospect, ouvir o aluno, ser mais, no sentido que a gente fala profissional, essa condição da gestão, ter insumos para poder tomar da decisão, isso é o que faz diferença, porque você sabe o que você vai fazer a entrega que você se comprometeu e muitas vezes quando você tem um grande player só pela escala, ele demora para dar essa resposta. Isso é notório, a gente encontra várias vezes estudando mercados menores, a instituição tem condições de fazer isso, o problema é a velocidade com que ela tenta agir. Eu posso complementar? Pode, eu ia pedir agora para a senhora complementar. Você já viu que eu não preciso me impedir porque falar é comigo, eu já entro logo. Mas, então, eu acho que o Paulo falou uma coisa importante e eu só completaria dizendo o seguinte, existe uma vantagem incrível da instituição local, que é conhecer aquele local. O grande player entra com um produto médio, ele vai entrar com um produto que é bom em Juiz de Fora, é bom em Barbacena, João Bolevade, Belo Horizonte. Enquanto as necessidades de Barbacena, João Bolevade são diferentes. Então, eu vi aqui que a Vandir colocou aqui no grupo, tem que, no chat, que tem que ter qualidade e, enfim, você tem que ter qualidade acadêmica. Eu me lembro que, quando a gente abriu o Ibermec em São Paulo, eu tinha que enfrentar a USP e a GV só, mais nada, porque eu queria entrar naquele nicho, era o nicho de elite, com custo de administração e economia lá em cima. O que eu fiz no meu primeiro vestibular? Diz que quem fizesse vestibular conosco ganhava um laptop. Isso foi em 1998, ninguém tinha laptop naquela época, foi uma correria, todo mundo se inscrevendo, cabiamos a escola toda e o Ibermec foi a primeira escola que ofereceu aula em tempo real, não tinha internet, naquela época a internet era pequena, mas as pessoas tinham produtos cabiados, tinham uma rede interna, etc. Então, eu acho que a vantagem que nós temos é conhecer o nosso mercado. O que está acontecendo na sua cidade? qual é a vocação da indústria que está em volta? O que você pode oferecer em termos, inclusive agora, que a gente tem cursos técnicos nas escolas de nível superior, que cursos técnicos você pode oferecer para suprir o seu mercado local? Fica todo mundo querendo formar advogado, formar administrador de empresa, formar... Cara, novo portfólio, isso que o Paulo falou, novos produtos. O exemplo disso é que os grandes players quando compram essas faculdades mantém o nome, então significa que de fato essa estratégia dá muito certo. E olha só, tem um elemento interessante que eu acho que a gente está demorando talvez um pouco para valorizar mais. O contexto que nós vivemos hoje já é muito ímpar pela questão da pandemia, tudo bem, mas se você pegar a composição das gerações que estão dentro de uma instituição de ensino, a gente vai encontrar facilidades e dificuldades, inclusive no processo da gestão, são muito distintas e a gente vai ter um ativo digital, um jovem, que inclusive o conceito de presencialidade, o conceito de qualidade, já é distinto. Então, se a gente não conseguir fazer esse olhar que a Bete trouxe, de entender a realidade local, entender mesmo o que está falando da minha comunidade e fazer essas adequações, a gente está mais próximo, a gente tem mais tempo de existência naquele local. Teríamos, em tese, muito mais facilidade para isso. Perfeito. Voltei, pessoal. Bem na hora que eu ia falar das dificuldades tecnológicas que nós temos no Brasil, com quase 47 milhões de pessoas sem internet, a minha cai, não é? Foi só para me pegar. Mas eu acho que vocês entraram num assunto muito bom, que foi esses diferenciais. e o que a gente nota é que o mundo mudou absurdamente nesse último ano e as empresas criaram também muita adaptação. Será que agora as instituições com essa gama de novos produtos, elas podem sair um pouco também desse modelo da educação formal? Logicamente, como a Bete falou, não esquecendo que existem outros níveis educacionais como o técnico, como o médio técnico, mas será que elas também não cabem agora a entrarem de fato para trabalharem junto com as empresas? Quer responder primeiro, Bete? Posso responder? Eu acho, Júlio, que não tem... Primeiro, eu acho que ninguém mais vai poder voltar a ser o que era antes. Quer dizer, se você voltar a ser o que era antes, meus pêsames, porque você vai desaparecer rápido. E segundo, voltando ao mercado local, voltando àquela coisa que nós falamos, que essa tendência que o Paulo fala dos grandes, fortes nos mercados locais, isso é um verdadeiro pavor de todo mundo. As pessoas, inclusive, ficam detestando os grandes grupos pela eficiência que eles têm de atender o Brasil inteiro. Quando, no fundo, eles tinham que ver quais são as vantagens competitivas que eu tenho aqui para atender o mercado local. então, cursos técnicos, indústria local, quer dizer, se você está em uma região pesqueira, você tem que ter um curso técnico de pesca, você tem que fazer hotelaria para poder abrir posada, você tem que entender e não querer fazer curso de engenharia, de produção no lugar onde tem sete padarias e uma loja de tecido. Vai lá, Paulo, senão eu fico falando sem parar. Olha só, somando o que a Beth trouxe, ainda tem dois outros recortes que a gente pode avaliar e muitas vezes, infelizmente, a gente encontra isso em uma instituição menor. E o que não acontece muitas vezes num olhar mais de um grande grupo. Na hora que ele vai fazer uma ampliação de portfólio ou vai fazer um ajuste de portfólio, não existe muita paixão nesse processo. Existe técnica de você olhar se naquele mercado cabe uma demanda X, Y ou Z. Se aquele curso é sazonal, ele não é, ou se tem uma demanda ainda ou já foi aquele curso. Então, isso é uma condição. Então, esse ajuste de portfólio, independente da modalidade, mas considerando a realidade local, ele tem que ser feito e a gente não encontra isso ainda, infelizmente, sendo de uma maneira muito técnica a elaboração. Um outro elemento é que muitas vezes o nosso modelo de negócio fica muito pautado sobre matrícula e aluno. necessariamente ele pode ser muito diferenciado. E a gente encontra instituições pequenas e a gente ficou muito surpreso e nós falávamos isso já há um bom tempo. E até de encontrar no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma IES que só tinha um curso específico, que era de direito, não era grande, mas quando a gente foi trabalhar com eles ali, a gente viu que eles eram sustentáveis, porque o pool de produtos que eles tinham, eles atendiam a localidade. Isso que ficou legal. Então, não é o processo só da matrícula, talvez, o nosso modelo e a gente visualizou, inclusive um dos eventos futuros lá foi esse, novos players, não necessariamente grandes grupos, mas players menores vão encontrar saídas do ponto de vista de entender que o produto pode ser uma outra condição que não é curso. Entendeu? É isso mesmo. Você vê a Áfia. A Áfia, que é uma máquina na área de saúde, com mais de 30 mil vagas de medicina, ela é o quê? Provedora de serviços para os seus concorrentes, inclusive. Ela treina alunos para fazer, como é que chama, residência, ela tem um conjunto de produtos e foi isso que a Anima fez também. A Áfia, a Croton sempre fez isso, por que a Croton deixou de ser Croton e virou Cogna? Porque entendeu que além do ensino superior, tinha ensino básico, tinha plataforma, tem a Vasta, que fez a IPO em Nova York agora. Então, é importante também que se atenda ao mercado local com outros produtos, como disse o Paulo. Então, é qualidade, é diversificação do portfólio, é atendimento ao cliente, é venda de outros produtos, como ele disse, que essa escola de direito do Sul fazia. Isso é muito, muito importante. Vocês querem ver uma coisa, Júlio? Vou ser rapidinho aqui, vocês querem ver uma coisa? Não, tranquilo, à vontade. Associações. Nós temos milhões de associações no setor. Elas vão começar a desaparecer também. Está difícil pagar mensalidade de associação. A Anup, muitos de vocês aqui são nossos associados, sabem disso, a gente fechou um acordo com a Google Cloud para poder oferecer plataforma a preço diferenciado para vocês, vamos começar a oferecer isso. E se você comprar a Google Cloud através da Anup, você não paga nada por mês. Você já deu um rebate para a Anup quando ela vendeu uma plataforma para você. Então, eu vou prestar serviço a um preço menor do que o mercado, do que as empresas de tecnologia estão prestando, e vocês vão me dar um rebate lá na associação, eu vou dizer, legal, Júlio, você é meu associado, você não paga nada. A gente começou a investir na primeira infância, há três, há quatro anos, porque estamos fornecendo também aos nossos associados atividade de extensão. Todo mundo tem 40% de atividade de extensão. Isso é um problema para todas as escolas. Todo mundo fazendo cursinho em Valita. A gente acabou de ganhar, ano passado, um edital, ano que ganhou o edital nacional, fizemos o primeiro desafio, universitário da primeira infância, fizemos 156 projetos inscritos durante a pandemia. Petrobras, no jurado. Então, assim, ou as associações se reinventam, ou acabou esse negócio de fazer reunião mensal, me dá aqui sim comigo, aí vem aqui, beija meu anel, porque eu sou muito importante, sou presidente, acabou. Ninguém mais vai beijar anel de ninguém. Entendeu? Também precisa se reinventar, não é? Claro, o comentário que eu ia fazer, na verdade, trata exatamente disso, o perfil da educação mudou, agora a gente está entrando naquela educação ao longo da vida, então as instituições de ensino, elas têm que se adequar nisso, não é isso, Paulo? É um modelo que independe do nível educacional, independe do formato do modelo, se é educação formal, se não é formal, se é dentro da empresa, seja o que for, a gente precisa trazer mais flexibilidade para prover educação ao longo da vida, não é isso? E olha que interessante, se você pegar uma daquelas variáveis, das seis variáveis que eu estava lá no início, falando aquelas dimensões, a demografia, nós passamos num dado momento, um bônus demográfico para o ensino superior, nesse target de idade que a gente tem hoje, 25, 30 ali, a gente está, na verdade, entrando num processo agora, onde o Brasil, ele tem uma inversão na pirâmide etária, a gente tem um povo mais maduro, ter um povo mais maduro, significa, inclusive, que eu tenho oportunidades distintas de ofertas, de produtos, para essa sequência, e eu tenho dois jeitos de olhar isso, eu posso atender esse público, tá, diretamente, ou eu posso atender esse público indiretamente, por exemplo, quando eu faço uma configuração de produtos que venham de alguma maneira atender esse público, sei lá, vamos pensar lá em cursos que possam fazer a formação de pessoas que vão cuidar de uma terceira idade, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, então, eu tenho muita coisa nova acontecendo, que muitas vezes passa despercebido, que não seja um curso necessariamente de novo, só de graduação, eu posso ter pós-graduação, eu posso ter curso modular, eu posso ter cursos que possam fazer ali uma composição de diversos módulos, e ele se torna depois uma pós-graduação no futuro, então, existe essa inovação acontecendo no Brasil? Existe, em pequena escala? Sim, ainda, mas que quando essa evolução tecnológica vem, ela vem ajudando a resolver algumas questões que até certo ponto, há quatro, cinco anos, não era possível, então, a gente vai ter coisas novas, quando a gente trouxe ali para vocês novos produtos, são produtos que muitas vezes serão, inclusive, eficazes, do ponto de vista do que a gente não encontrou até agora o desenho deles, tá? E até porque a experiência de 2020, ela mudou as pessoas, ela vai mudar o jeito como que a gente entende, inclusive, uma virtualização, uma entrega, esse tipo de interação, mas vai mudar, inclusive, também como que os gestores pensam dessa maneira, como que se compra também dessa maneira, então, acho que tem realmente essa inovação, ela impacta, e aí eu tenho essa questão das idades, do perfil das idades, desses tipos de gerações, as demandas das gerações serão quais? Como eu posso atender isso a meu favor, né? Pois é. Lupa, tem um comentário, não é isso, da Cacilda? que depois eu quero transformar numa pergunta. Tem, tem sim, tá certo. As pequenas IEs dependem da amarosidade do MEC para conseguir diversificar seu portfólio. Quando conseguem autorização para um novo curso, às vezes o curso já não tem mais a demanda, principalmente os cursos de tecnologia, tecnológicos. Pois é, pois é, Beto, e assim, o MEC nesse processo, a gente falou e o Paulo falou muito no final também, não é, da metodologia ágil, da gente ter agilidade nos processos, tudo isso. Como é que a gente consegue conciliar isso com o MEC, principalmente as pequenas, que sofrem mais? É, tentar e chorar, né? Porque não tem outro jeito. Uma coisa que eu ia dizer e que eu não falei, porque, enfim, senão eu ia ficar falando demais, mas eu ia dizer justamente isso. Quando o Paulo estava completando a história de oferecer, eu estava pensando, eu estava dizendo o seguinte, o MEC nos atrapalha muito, o MEC é um tijolo desse tamanho de cimento na cabeça da gente que a gente tem que carregar todo dia. Por quê? Não só é lento, como é ineficiente, como é velho, as cabeças são velhas. Então, quem é que inventou esse negócio de modalidade, AD, presencial, credencia um, não credencia o outro? Aquelas cabeças antigas. O que é? São 13 anos de PT lá, com dois de PMDB e sabe-se lá o que que tem lá agora. Você entende? O negócio é muito complicado. Então, assim, o custo que o MEC nos impõe e impõe a todos de retrabalho, de CPA, não estou dizendo que é ser contra a CPA, não, é que a CPA manda a gente fazer coisas que a gente não consegue fazer porque o MEC não anda. Então, esse gargalo da inovação nos pequenos, volto a dizer para vocês, ou os pequenos se juntam e trabalham juntos e pressionam juntos ou eles vão desaparecer. A gente está discutindo com o MEC agora justamente a história dos prazos aí, das portarias de sobreestamento e dos prazos de autorização tácita. Eles disseram agora numa reunião na sexta-feira passada que um pedido vai demorar um ano. Eles estão... Podia demorar mais. Aí eu falei, mas como assim um ano? Falei, mas não tem a lei de liberdade econômica que diz que são 60 dias após... Ah, não, mas é 60 dias cada decisão. Então, 60 para a série, 60 para o ministro, 60 para o INEP, 60, 60, 60, pronto, 6 mil. Então, nós também somos um bando de ovelhas. Você entende? Porque eu já estou pedindo para estudar aqui os advogados e dizer assim, é isso mesmo, porque se não for, os novos pedidos não podem ser submetidos à lei de autorização, àqueles prazos de autorização tácita de 600 dias. Mas a gente é manso, a gente aceita tudo, a gente quebra, fecha a porta e vai embora. Então, assim, pequenos, unam-se para ganhar dinheiro e para enfrentar o MEC. E contem com a NUP. E, às vezes, nem só o MEC, né, Beto? Tem as secretarias também, não é? A gente tem um caso aqui de... Isso, tem um caso aqui que a gente está solicitando o curso técnico e a secretaria não faz visita porque as avaliadoras, elas são um grupo de risco. E aí eu faço, tá, e eu com isso, né? Então, assim, isso acontece muito também, não é? Infelizmente, a gente, por ser regulado, muitas vezes tem que passar por certas situações, não é? Mas nessa reunião que a gente fez, nessa reunião que a gente fez na semana passada, o Arthur Esperandeu, que é o presidente da NACEL, fez essa colocação para o MEC. Vocês têm que resolver a vida com a DAS lá no INEP. Não é possível. Está tudo parado porque as pessoas não podem viajar. Tá bom, então faz a análise documental, me deixa fazer uma visita virtual e você me aprova. Isso. A gente vai esperar o cara chegar lá, aquelas... Ah, inclusive, ele já disse que não vai poder implantar visitas multicursos. Vai continuar sendo uma visita para cada curso. Só boas notícias. E aí, Paulo, como avançar essa educação e oferecer para tantas pessoas ainda com alguns gargalos, não é? A gente está comentando do MEC, mas tem internet e tem vários outros gargalos que a gente também tem, não é? Tem. A gente vai... Esse é o desafio do setor, e quando você traz ainda para um mercado que, às vezes, ele é menor, e aí as dificuldades ficam mais características ainda. Então, eu acho que... Essa é a condição que a gente fala muitas vezes, de usar a criatividade, sim, mas tentar fazer, planejar para que as coisas possam acontecer a contento. E aí, percebendo essa morosidade do MEC e tudo, por exemplo, numa situação dessa, quando você tem ali uma instituição que tem condições estratégicas de se tornar um centro de ensino ou caminhar nesse sentido de ter maior liberdade de ações nessa estrutura, esses são os passos do planejamento, mas isso não é para todas, entendeu? Então, eu acho que aí, quando você vai para uma condição dessa, talvez tentando deixar isso mais prático e tangível, eu acho que parte das condições de escolha de um portfólio, de forma de se posicionar naquele mercado. Então, não tentar fazer escolhas com paixão, mas olhar... E quando a gente fala olhar o mercado, é olhar mesmo aquela configuração. Existem técnicas para fazer isso. E aí, você tenta acertar mais, tentando equalizar aquilo ali. Vai demorar tanto tempo? Vai, vai demorar, mas como que eu me planejo para essa demora, então? Tem alguma outra solução? Então, não é uma situação realmente simples. E aí, eu acho que a vulnerabilidade fica maior para esse contexto aí. Mas aí, buscar de estratégias iguais a essa, tentar usar ali... Eu tenho EAD, não tenho? Como que eu posso entrar e usar? E quando a gente fala de fazer uso da modalidade de EAD, gente, não é fazer o que todos fazem iguais, de maneira igual, não. A gente faz pesquisa de preço de EAD e eu vou encontrar um ticket médio de R$45,00 até R$1.200,00, R$1.300,00. Então, eu tenho um pool ali muito grande. Hoje, eu já posso pensar EAD pensado de maneira estratégica para um player com posicionamento premium, por exemplo, que não versa a escala, necessariamente. Mas eu vou encontrar aqueles outros também ali que estão na parte de baixo, que pega grande quantidade de escala, que é um valor muito ínfimo. A precificação é muito barata. Eu posso me distanciar desse preço, eu posso fazer algo diferente, mas para isso, eu volto de novo a entender o meu público, entender onde que eu estou, se isso é cabível ou não é cabível. E aí, mesmo tendo toda essa moralidade do MEC, para mim, a única solução é o planejamento. Eu sei que é complicado, mas é o planejamento ainda que fica para a gente tentar resolver essa equação. E conseguir estratégias, como você falou, ter o plano montado, mas com as estratégias e soluções. Olha para você ver como é a agressividade desse setor. Quando a gente viu 2015, com a restrição do Fies ali, a gente começou a ver uma tendência de comportamento que notoriamente vinha, a briga de preço e tudo, mas quando foi 17, 18, principalmente 18 e 19, começou a se imprimir um comportamento muito de varejo no mercado. E esse comportamento de varejo começou a impregnar o prospect. O prospect começou só a tomar decisão em janeiro só. Então, olha o nível de dificuldade. Uma instituição de ensino que tinha um posicionamento que não era lá, prêmio, tudo bem, mas ela era top, ela entrou na briga de preço, ela perdeu o posicionamento, perdeu a estratégia, perdeu o planejamento. Entendeu? É esse cuidado quando a gente fala de você estar mais adequado a olhar o mercado, a saber como a sua marca se comporta, é não entrar nessa briga. Eu sei que é complicado, não é fácil não, mas chega uma hora que você fala, não, eu vou ter que segurar meu targeting aqui. Eu não vou, se eu for brigar por preço, eu vou, inclusive, e tem um outro problema. E nós atendemos vários, assim. Foram lá baixar, me deram promoção para todo mundo. Foi um ano depois, falou, Paulo, eu preciso corrigir agora a minha régua de preço e o meu posicionamento. Eu não estou captando mais o meu aluno. Quando eu capto esse aluno, ele entra na base, ele não encontra o mesmo público que é o que se espera. Eu estou tendo um conflito agora que é um segundo problema. Como gerencio esse aluno na minha comunidade acadêmica? E está tendo evasão de novo. Então, fica muito mais complexo. Então, pensar a estratégia, mas contemplar esse sucesso do aluno ao longo do tempo. Porque eu acho que isso é complicado, mas parece que é a maneira mais sensível, a mais adequada para se fazer isso. Interessante. Lupa, tem uma pergunta, não é isso? Do Marco Antônio. Isso, tem sim. Como conciliar os péssimos resultados do PISA, Saeb, Prova Brasil, Enem, com o ensino de qualidade? Aí ele fala, tem a diferença mínima. Aí são os dados que aqui no Brasil se transformaram muito também para propaganda, não é? E aí, infelizmente, distorcem, não é, os dados que serviriam para medir parâmetros de qualidade, não é isso? É. A gente fez, até uma vez, quando nos perguntaram, Paulo, mas a EAD tem mais entrega de qualidade? Ou é infima em relação à presencial? A gente tentou fazer uma outra equação. pegamos só as notas dos alunos padronizadas, não vamos comparar só as notas para tentar encontrar um equilíbrio entre tempo, modalidade, tipo de curso, fizemos só uma equação de notas. E quando a gente fez isso, pensando nas escalas das notas ali, o que a gente encontrou foi algo um pouco mais triste no sentido de que a diferença não é tão grande, mas a entrega, as duas entregas, ainda careciam de muita melhora. Então, eu acho que como a gente olha todos os outros segmentos, quando você olha o IDEB, você olha o IDEB, o resultado do IDEB e as metas, você vai ver que a gente está bem aquém ainda de uma entrega tão qualificada. Então, tem um olhar que quando a gente pensa na educação, ele não pode ser um olhar só segmentado. Estou pensando agora amplo, tá? Quando eu falo de educação no geral, olhar só o ensino superior é um aspecto, mas se eu quiser realmente promover algumas configurações diferentes, eu teria que pensar num planejamento que fosse pelo menos para duas décadas, para impactar uma educação básica e ela começar um ciclo diferente que pudesse, de alguma maneira, efetivamente, isso acarretar uma soma de melhoria, uma soma de qualidade que fosse chegar no ensino superior. Então, eu acho que não dá para pensar em educação com qualidade, pensa só em quatro anos ou oito anos. Vai muito mais além disso. E, completando aqui o Paulo, se vocês pegarem os relatórios desse ano da OCDE, o Brasil está sempre do lado direito do gráfico. Então, os melhores desempenhos estão do lado esquerdo, a média da OCDE está aqui, o Brasil está quase caindo do eixo lá na outra ponta. Ou ele é o penúltimo, ou é o antepenúltimo. Os nossos indicadores são terríveis olhando sobre qualquer aspecto. Então, eu entendi a pergunta no sentido de como é que eu entrego qualidade se o aluno não sabe nada. Não tem qualidade. É. Então, assim, quando saiu o resultado agora dos CPCs, IGC, e aí teve aquela matéria na Folha dizendo que as notas do setor público eram maravilhosas, eu fiquei com aquela coisa meio atravessada e pedi para estudar o IDD. O IDD da rede privada é maior do que o IDD da rede pública. Exatamente. Porque a gente pega um aluno feito, ou pega o cara de cota. Essas pessoas que entram nas cotas das públicas são os nossos alunos típicos noturnos. São as pessoas que vieram do ensino público, são pessoas que têm baixo nível de formação cultural, inclusive, pessoas que lutam com dificuldades, muitos deles são os primeiros a estudar, o que significa que vieram de ambientes com muito pouca cultura geral em torno. O nosso desafio é justamente ter projetos pedagógicos que ajudem essas pessoas a prosperar. Esse é o nosso desafio. É claro que eu nunca vou conseguir formar em massa, claro que casos individuais ocorrerão, pessoas com padrão de uma escola premium, de nicho, que cobra, sei lá, R$ 5 mil por mês para o sujeito fazer administração. Eu vou ter altos desempenhos individuais, mas na massa eu tenho que entregar ao mercado um aluno que duplique ou quadruplique a sua renda, que vai estudar, fazer um MBA, que queira progredir, porque quanto mais a pessoa estuda, mais ele quer estudar, porque mais ele entende a importância do conteúdo pedagógico na vida dele. então empurrar essas pessoas aos pouquinhos é no final do processo construir o círculo virtuoso. Um bom profissional, que não é o excelente, vai fazer uma ponte e a ponte não vai cair, entende? Ele sabe fazer um cálculo. Então, eu acho que isso é um exercício e um desafio das nossas escolas e dos nossos projetos pedagógicos. Até porque, Beth, como o Paulo falou, as oportunidades de aprender ao longo da vida, a gente também tem que acabar com isso, que está formado, não precisa mais estudar. As instituições, elas têm que mostrar também que a pessoa tem que ter uma continuidade dos estudos por toda a vida, não é isso? É isso mesmo. E isso aí tem a ver também com o que o Paulo falou da diversificação de portfólio. Se você oferecer para o seu aluno formado, mas o mesmo professor com um conteúdo semelhante que após, ele vai correr para a concorrência, ele vai correr para esse cara quatro anos, vou ter que aguentar mais? Então, tem que ser um produto que complemente efetivamente o que você já deu na graduação com professores de mercado. Aí ele vai dizer, bom, agora eu quero ficar aqui, esse cara pode ser meu chefe um dia, eu posso mudar de emprego. Agora não, é aquela modorra, cursos iguais, cursos de especialização iguais, você olha, vem reconhecer os nossos cursos de graduação, dá vontade de sentar e chorar na calçada, tudo igual, mesmo blá, 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 sites iguais, isso não vai, isso não vai a lugar nenhum. É oferecendo o mesmo commodities, né Paulo? Aquela linha de professores, mestres, doutores, aulas, com prática, blá, 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 o mesmo... Aí você pergunta, mas qual o seu diferencial competitivo? Aí ele fala, não, é qualidade. A qualidade, aí você começa a questionar o que é qualidade. às vezes você vai ver que o que ele entende como qualidade não é nem o que o mercado, nem o que o valor... Então, é essa simplicidade, essa falta de olhar mais técnico que a gente precisa que os nossos gestores façam em relação aos seus negócios. E além desse exercício simples, falar, olha, não, eu preciso realmente ter outra... Tem oportunidade? Quais são essas oportunidades? E tentar investigar isso. É o que você falou, Paulo, é conhecer o seu mercado, conhecer o seu posicionamento, conhecer o seu cliente. E mais, conhecer o seu... Não, e conhecer o seu professor e o seu funcionário. Porque se é verdade que as relações mudaram com os alunos, o pessoal da casa é que faz tudo. Quer dizer, um professor que acolhe o aluno, um funcionário que sorri, isso faz fidelização, isso evita a evasão. O cara é tratado de qualquer jeito. Fica sentado, eu fico vendo aquelas áreas de atendimento, aquele monte de carteira dura, umas cadeiras horrorosas, e o cara fica lá sentado para tomar uma bronca porque está atrasado no pagamento. Você entendeu? A gente, quando vai atender um cliente, muitas vezes, a gente faz uma espécie de cliente oculto. A gente faz exatamente isso. Chega meio inesperado, porque é para poder sentir o clima. E é exatamente isso. É esse o cenário que a gente encontra ainda, entendeu? Essa dicotomia. É isso aí. Paulo, voltando àqueles números que você mostrou, vai haver crescimento em breve do EAD em relação ao presencial? Já vem. Mas o que está acontecendo é troca, é perda de um e crescimento do outro? Ou vai ter um crescimento pela mudança da sociedade e por agora as pessoas quererem mais o EAD? Acho que a gente vai encontrar essa estrutura, ela tem um comportamento que é bem particular. Se você pegar, por exemplo, antes de 2020, existiam mercados no Brasil que eles tinham uma certa afinidade maior, já tinham certa respeitabilidade adquirida ao EAD, outros nem tanto. O que a gente fala que catalisa um pouco o 2020 é que muitas resistências que aconteciam em alguns mercados, eu acho que a gente vai ter menor resistência nesse sentido. mesmo sabendo que o que foi entregue agora numa virtualização não é exatamente um produto EAD e tudo, mas quebrou-se um certo tabu ali. Então, a gente, quando projetou, quando entendeu esses números e tem aí um conjunto de premissas para a gente poder fazer esse exercício, um deles é que a gente entende ainda que nesse modelo, até por uma grande questão do volume do presencial ser maior ainda, quase um terço, quase dois terços da EAD ainda no setor do atendimento geral, a gente vai encontrar esse encolhimento porque ele está muito atrelado ainda com a questão econômica. A gente está em restrição econômica, a gente vai ter uma configuração ainda mais apertada para isso. Então, essa perda desde 2015 que vem acontecendo na modalidade presencial e vem de uma certa forma catalisando a EAD, ela é ainda baseada na economia. Quando você olhou o censo de 2018 para 2019, a gente viu queda no direito, por exemplo, essa queda no direito foi instigada por questões econômicas. Então, nessa estrutura, muitos cursos que estavam na modalidade presencial começam a fazer uma certa migração para a EAD, é um elemento econômico também, não é só, mas também. É claro que quando você olha o atendimento da EAD agora, a gente tem que tomar cuidado, é que ele é muito pulverizado entre asso porque o range, a faixa de atendimento de preço, ela vai desde os R$90 até os seus R$600, R$700, a grande maioria, 95%. Você vai encontrar alguns outros menores lá, bem pontuais, que atendem como prêmio, mas bem diferente, não é a escala. Mas se essa grande parte de baixo, os 50% abaixo de R$249, esses cursos aí, se você for olhar, é um curso um pouco mais vulnerável até certo ponto de perda. Só que, olha só, porque essa população pode se sentir um pouco economicamente mais impactada na economia agora. Mas, de uma certa forma, você vai encontrar um escalonamento. Quem estava pagando um pouco acima no que baixa, volta a ser atendida pela outra faixa. Então, dá um equilíbrio aí. Então, o EAD, ele continua sendo mais demandado, sim. A gente entende que ele vai encontrar um ponto de equilíbrio, só que quando a gente fala de EAD e presencial, a gente vai encontrar um problema na sequência, daqui a uns dois, três anos. Eu não vou ter como mais classificar em presencial e EAD. Porque eu já tenho possibilidade de encontrar um presencial com 40% de tecnologia virtualizado. Então, esse novo produto que a gente estava falando, ele vem mexer aí. é aí que eu tenho que ser estratégico e não pensar de novo só em custo. Não é isso que a gente está falando. Eu tenho que pensar num produto que garanta o sucesso do meu aluno. A gente fala muito na roupa de gestão da permanência eficaz, que é quando você sabe captar o seu aluno, atende ele no processo e entende até onde ele vai no pós quando é egresso. tentar fazer esse exercício, é claro que não é algo simples, mas quando você faz isso, você não está aprendendo só o produto. E aí, quando você olha produto distinto da modalidade presencial e EAD, você já está falando que vai encontrar um outro cenário. E é nesse cenário que a gente encontra as oportunidades. Eu acho que aí o exercício, tanto para o pequeno quanto para o grande, o grande talvez tenha essa facilidade pelas questões tecnológicas, mas o pequeno tem outra facilidade. De novo, ele tem o feedback que ele quiser mais rápidos do próprio matriculado, do próprio prospect, que o grande talvez tenha mais dificuldade em obter. Ele pode ter isso. Então, essas duas, esses dois cenários que eu acho que talvez se você pensar em oportunidade, eu tentaria focar em entender esse comportamento. O que é esses novos, o que são esses novos produtos? Então, esse conceito de presencial EAD, a gente vai ter que abandonar em algum momento. Já estão chamando múltiplos canais, não é? um aqui de vários canais, não é isso? Agora, Betis... O mais geral seria o Híbrido, né? Isso. Ô, Betis, como ficam, então, por exemplo, você falou que as associações podem perder força em alguns aspectos, né? Nesse de unir o setor, eu não creio. Eu creio ao contrário, que precisa de força, até a Vandy comentou aqui também, não é? Mas eu queria saber, e os conselhos nessa influência, será que continuarão com força? Por exemplo, agora a gente teve o exemplo do custo de direito, não é isso? onde entramos no EAD. Será que a gente consegue continuar depois ou vai esbarrar de novo na burocracia? A verdade é a seguinte, no ano passado, nós notificamos, a ANUP notificou todos os conselhos profissionais para aquela história, aquela discussão, se pode EAD ou não pode. e entramos no Cade com uma ação contra o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que não só proibiu os diplomas, como ameaçou caçar o registro dos professores que dessem aula aí. De tanto brigar com esses presidentes, acabei ficando próxima deles, né? Temos uma relação camarada. E o presidente da veterinária falou comigo, Bete, eu sei que o que eu fiz é ilegal, mas eu fiz. Agora, a obrigação de provar que isso não é legal é você. Você tem que ter que ir à portaria dele. Por que os conselhos se assanham e querem ser reguladores dos nossos cursos quando eles têm que regular a sua profissão? Porque o MEC é fraco. O MEC só é... Ele conosco, ele grita você entendeu? Ele ruge feito um leão. Com os conselhos, ele é um gatinho. Ele não tem coragem de enfrentar a OAB. Ele não tem coragem. O MEC é o negócio mais medroso que eu já vi no mundo. Ali, os caras fazem estamos aqui para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo. E aí, o conselho? Não, aí precisamos pensar melhor, precisamos avaliar. Você entende? Então, assim, quem é que vai poder ir contra os conselhos? Nós, as associações. Porque o MEC não irá. Se a gente conseguir... Porque foi assim, essa coisa do CAD tinha uma boa chance de dar certo. A gente despachou no dia 20 de dezembro. Eu estava em Brasília para fazer despacho com o superintendente e expliquei para ele que isso era uma questão que intervinha no mercado. Porque quando ele diz que eu não posso fazer EAD, ele determina a locação de recursos e a locação de cursos. e eles ficaram de pensar se iam aceitar a ação ou não. Aceitaram, mas não conseguimos que a ação andasse por causa da pandemia. Parece que agora ela vai andar de novo. Agora, se as associações não peitarem os conselhos, eles vão querer uma conta de nós. Agora, por exemplo, está o Conselho... Está o... O Conselho Nacional... Como é que chama aquele Conselho Nacional de Medicina que tem lá no Ministério da Saúde já querendo regular medicina? Então, a gente já está lá brigando com as pessoas também. Já queriam levar a residência do MEC lá para o Ministério da Saúde. A gente já aprontou uma confusão danada, arrumando um rolo danado. Não vai mais. Mas, assim, porque a gente botou a boca no trombone. Necessário, não é? Lu, você tem alguma pergunta, amigo? Tem uma pergunta aqui do Roberto Michelin que ele fala para... dos professores, né? Que a gente fala das mudanças, da forma de ensino, tecnologias, estrutura das instituições, mas os professores, né? A deficiência que alguns professores têm. A gente queria que vocês falassem um pouquinho disso. É, os professores não tiveram uma capacitação, né, Paulo? Eles aprenderam no meio. Inclusive, existia muita resistência também, não é? De entrada no EAD. Mas aí, eles foram... Tiveram que entrar. Fizeram o seu papel gloriosamente, não é? E muitos deles estão aí. Mas aí, logicamente, precisam ser reciclados, não é? Agora, gente, eu vou fazer... Eu vou devolver uma pergunta. 75% dos professores são formados por nós. se eles são pessoas que resistem à tecnologia, se eles são pessoas que estão defasadas. Então, é o seguinte, nossos cursos são avessos à tecnologia, nossos cursos são defasados. Então, assim... Concordo completamente. Pois é, então, eu vou devolver a pergunta. Quando é que vocês vão formar professores que não sejam resistentes, que entendam que a tecnologia é um auxílio e que eles não serão substituídos? Por enquanto? Porque a inteligência artificial ainda não chegou de forma definitiva. E quando ela chegar e os professores forem substituídos, outras profissões surgirão onde os professores presenciais serão importantes, em que sejam como geradores de conteúdo ou pessoas que vão gerar as holografias que vão dar aula para nós nas nossas casas. Então, assim, nós temos que ter programas desafiadores de formação de professores. Os nossos professores são os piores Enems com os cursos mais baratos, todos em AD e de baixa qualidade. Como é que a gente quer melhorar desse jeito? Essa tarefa é nossa. E se a gente pensar que a gente quer o sucesso do aluno, se realmente a gente quer esse sucesso, o aluno quer entregar esse sucesso, a gente vai entregar esse professor melhor. Vai dar mais trabalho? Vai, mas é isso o nosso trabalho? Então, se a gente quer realmente fazer a mudança nesse contexto, concordo primeiramente, Beto. Eu acho que é por aí mesmo. Gente, professor, professor é a alma da escola. Eu me lembro que eu era reitora de uma escola de 15 mil alunos, 20 mil alunos, uma coisa assim. Todo início de semestre eu fazia reuniões nos auditórios com professores e funcionários, de manhã e de noite, eram quatro campos. Eu fazia oito reuniões no início do semestre de prestação de contas, de vamos enxergar, vamos olhar todos para o mesmo lugar. Claro que isso é impensável numa instituição muito grande, mas você tem que ter um jeito de personificar o seu contato com o seu professor. Se não é em reuniões presenciais, como eu conseguia fazer naquela época, é através da coordenação de curso. Os coordenadores são peças-chave no combate à evasão, no engajamento de professores. Então, a gente não pode pensar que a escola é uma máquina que você vai padronizar tudo, mesmo que você seja de uma rede de ensino, o coordenador local é importante mesmo que o conteúdo seja padronizado. Então, assim, ter a sua cara, dar a sua mensagem e ser amigo do seu aluno, você tem que fazer o mesmo que o seu professor. Se você trata o seu professor de qualquer jeito, entendeu? Paga ele mal, recebe mal, ele não tem sala de professor, não tem água gelada, é tratado igual um bicho ali. Ele vai chegar e vai dar uma aula modorrenta, chata para danar, e você vai ter evasão. Você entende? Então, de novo, a palavra do Paulo, planejamento. E quando a gente estava trazendo, que a gente observou que era uma fala dos especialistas e a gente já observava esse evento também, ouvir todos os stakeholders do processo é ouvir também professor, ouvir técnico, ouvir o aluno, ouvir o próximo. É esse momento, muitas vezes, inclusive, alguns gestores falam, Paulo, mas quanto que é a captação? Tudo bem, mas olha só, hoje, qual é a sua realidade? Esquece o parâmetro, o parâmetro macro maior, Brasil externo. Olha a sua realidade, você já ouviu o seu aluno? Do que ele não se sentiu atendido? O seu professor, ele está lá tentando fazer a entrega, mas qual é a dificuldade dele? Esse momento de escuta mais ativo agora, ele tem que acontecer. Se ele não acontecer, não tem planejamento que vai virar para 2021, gente. Se ele não acontecer, é pior ainda, tá? Tem que acontecer o mais rápido possível. perfeito. A Vandir, ela colocou, professor é o nosso produto e coordenador é o nosso gerente de produto. Sem eles, não existe ensino. Perfeito? Até porque o professor, ele está lidando diretamente com o aluno, Quando o aluno tem algum problema, ele vai procurar o professor ou o coordenador. É isso, ele encontrar um professor desinteressado, desestimulado, que, sabe, tudo na vida é reciprocidade, sabe? se você me trata bem, eu te trato bem. Gentileza gera gentileza. E o oposto também, se você me trata mal, eu vou no mínimo te ignorar, se eu não quero ser grosseira, mas professor é tudo. É isso aí, professor. A gente fez uma enquete no começo da nossa webinar e a gente colocou o seguinte, sua instituição está preparada para 2025, que foi exatamente aí o que o Paulo nos trouxe, né? E aí colocamos três opções, sim, adequamos os processos e já olhando para frente, letra B, não, ainda falta muito para a nossa transformação digital e letra C, mais ou menos, precisamos implantar processos, LGBT, entre outros. E 100% respondeu esse mais ou menos, essa letra C. Então, pelo menos, a gente está andando, né? Para que chegue 2025, pronto. Legal. Importante, importante, legal. Parabéns. Foi na boa. Obrigado. A gente vai ter, talvez, ter a acuidade e a tranquilidade de saber que tanto 2021 quanto 2022, o nível de incerteza que vai nos impactar ainda é um nível forte. Então, eu tenho que estar pronto, emocionalmente, como gestor, para poder trabalhar com isso. Eu acho que isso não é simples também, a gente sabe disso, né? Mas a incerteza ainda, ela aparece no setor ainda. Verdade. Gente, eu queria só fazer uma última pergunta para a gente encerrar, fechar com chave de ouro essa prospecção para 2021. A gente tem, nesse cenário, professora Beth, alguma coisa referente a financiamento nível Brasil, nível governo? Será que vem alguma coisa aí para a gente? Eu não acredito. De novas linhas de financiamento, eu não acredito. Porque nós temos trabalhado desde abril nesse assunto e é uma enxugação de gelo que eu nunca vi igual. O FIES é limitado, são 100 mil vagas por ano e a Cuxa não consegue operacionalizar isso. Nós vamos continuar. A gente tem dois projetos em andamento para pedir bolsa de estudo, para pedir, na verdade, investimento em educação e agora o Conselho Nacional de Educação se juntou nesse esforço, a partir da provocação feita por colegas nossos lá, comunitários, da Abruc. Então, eu acho que nós temos uma chance de conseguir para o ano que vem, não acredito, mas para o outro ano talvez a gente consiga. E o que nós estamos precisando nesse momento é que todos nós nos mobilizemos para os nossos deputados federais não deixarem o PROUNI acabar. Porque nos três projetos de reforma tributária, tanto a PEC 45, a 110, como 3887, que é o projeto do governo, acabam com o PROUNI. Hoje a gente fez uma reunião com o pessoal lá do SEMEC, do Capelato, para discutir qual é a alíquota de neutralidade que nós vamos pedir no Congresso, aquela que, aplicada, vai nos deixar do mesmo jeito que a gente está hoje, a gente quer sair com o mesmo número, mas a gente tem que trabalhar para não perder o PROUNI. novas linhas de financiamento, eu não acredito que nós tenhamos nada para o ano que vem novo. O negócio já não está bom, a gente perdeu para a UNI, não é? Não, e mais, e mais, é preciso que todos saibam que os extratos analíticos com os débitos que cada instituição de ensino tem em relação com o Fies Legado dos seus alunos, onde nós somos co-solidários, embora não sejam valores expressivos, mas é um, dois e três por cento de risco e mais 25% do Stop Loss 10, está pronto, por mantida, com o CPF do aluno, e eles vão começar a cobrar. É, eu sei complicado. Mais 360, dê mais 360, isso vira perda. Quando vira perda, cai direto nos repasses, nos aditamentos. Então, tudo que for débito será abatido dos aditamentos e a gente passa, passa a não ter repasse durante um período. A nossa sorte é que eles são tão enrolados, tão enrolados, que para começar a cobrar vai demorar. E nós estamos esperando, são 300 mil contratos só que faltam, então o que a gente tem é que rezar para que quando eles começam a cobrar já tenham acabado os contratos, porque aí eles não vão ter como tirar o nosso repasse, porque já estão atrasando esse mesmo repasse da Caixa Econômica não veio, a compra não foi feita. Então, enfim, é muito triste, muito triste isso tudo que a gente está passando. Verdade. A gente sempre na pele. Julio, até para reforçar essa visão que a Abete trouxe, esse era um dos eventos que a gente tinha no cenário que a gente estava desenhando no nosso exercício ali da pesquisa. e é exatamente isso, ele não tinha aderência de algum tipo de fomento, algum tipo de projeto que viesse a viabilizar aos moldes de um FIES, por exemplo, nessa linha, não tinha, não foi, não tinha aderência. Gente, olha só, eu sou representante dos mantenedores, posso estar lá no conselho de participação do FIES Novo, desse FIES Novo aí. desde o tempo que me colocou lá foi o time do Mendonça. A discussão passa, não é por quantas bolsas nós teremos ou o que a gente precisa para desenvolver o país, é qual a alavancagem do fundo, não vai ter essa alavancagem, olha, o fundo está alavancado em um, o máximo é quatro, o cara com essa alavancagem de junho já queria reduzir o número de vagas. A gente tem assento no conselho, mas a gente não tem voto. Mas eu vou nas reuniões só para chatear, escrever as coisas, porque eles têm que registrar na ata as reclamações que eu faço. Então, eu falei para eles, se vocês forem diminuir o número de bolsa, faça o seguinte, fecha o sistema logo, porque vocês estão fazendo a gente ter CPSA, funcionário estressado, aluno estressado e não tem bolsa. Então, fecha logo a lojinha, diz que não vai ter mais financiamento. Então, enquanto a educação não for política de Estado, entendeu? Porque, assim, quando você fala vai ter futebol, sai correndo construindo estádio no Brasil inteiro. Só com o roubo do Mané Garrincha lá em Brasília, já dava para a gente melhorar salário do professor e botar internet em tudo que é escola básica. Só com o roubo de um estádio. Imagina se a gente juntasse, além do roubo de todos, o preço deles. Mas isso, para construir escola, é caro, para fazer estádio, não é? Então, o Brasil é um país sem saída nessa área. São as prioridades do nosso país, não é, Beto? Infelizmente, é mais uma luta que nós temos que ter para crescer, não é? É isso aí. Bem, eu creio que estamos no horário, não é? 17h46. gostaria de agradecer imensamente, Beto, pela sua presença, pelos seus comentários, pela sua grande verdade. É sempre muito bom participar, a gente aprende muito todas as vezes que você está presente, viu? Eu que te agradeço, Júlio. Ih, falta de educação, continua. Pode falar, pode falar. Não, vai você. Não, sem problema, eu ia agradecer os dois passar para a última palavra que vai ter o sorteio agora para o pessoal que vai ficar aqui e vai ter sorteio dos patrocinadores ainda. Não, o que eu queria era agradecer, eu é que tenho que agradecer sempre, quero agradecer ao Paulo especialmente. Paulo, você vai dar essa apresentação para a gente? Vou encaminhar para vocês daqui a pouquinho já, vocês podem ter aí o material, sim. É, na dúvida eu já tinha fotografado tudo, mas é bom saber que eu posso deletar as fotos que eu vou ter uma apresentação. Mas, olha, muito obrigada a você, Júlio, a Bezerra, ao Luiz, ao Paulo, a todo mundo que está aqui, todas as pessoas que nos assistiram, e muito obrigada. Eu é que aprendo muito e tenho sempre uma oportunidade ótima de conviver com o setor que eu adoro. Muito obrigado. Que bom, Beto. Muito bom, viu? Muito obrigado. Paulo, muito obrigado pelos ensinamentos, amigo. Eu acho que nós temos uma percepção muito grande, nós tivemos alguns choques de realidade hoje, em toda essa perspectiva, mas, assim, faz parte da luta e faz parte de quem escolheu a educação para lutar, não é? Isso, isso mesmo. Da mesma forma, agradeço muito a oportunidade de vocês em nome da roupa. Dividir o espaço com a Beto para discutir o tema de educação é algo muito relevante. A participação de vocês nesse contexto, então, mais ainda. E agradeço a todos que participaram. E a gente fica à disposição. Qualquer outra demanda, nós estamos por aí. Sempre uma satisfação poder falar sobre educação no Brasil. Muito obrigado. Fred, cadê você, amigo, para fazer agora o sorteio? Vamos ter brindes maravilhosos, viu? É isso aí. Palestrante não entra nesse sorteio, não, é? Palestrante tem presente especial, professora. Ah, é? Ah, tá bom, tá bom, tá legal. Vou sair e conversar com o Daniel. Obrigado, professora. Obrigado, professora. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Fiquem com Deus. protejam-se aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, gente. Pessoal, só para lembrar, vamos permanecer aí só a regra, como diz o outro, a regra é clara, tá? Só vai fazer jus ao prêmio quem estiver conectado aqui, tá bom? Então, pessoal, só para a gente fazer o nosso fechamento, a gente queria agradecer a todo mundo pela presença, né? O Júlio já agradeceu aos nossos debatedores. A gente teve aqui conversas educacionais de altíssima qualidade, cumprindo totalmente com o propósito do nosso evento. Apesar das dificuldades, esse foi um ano muito especial para a gente e estaremos juntos, com certeza, no próximo ano com muitas novidades e conteúdos de relevância. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, você quiser entrar em contato com o Meet, propor algum tema, conversar com a gente, o nosso e-mail é o contato arroba meetingeducacional ponto com ponto BR. A gente vai enviar a vocês os certificados e também a apresentação do Paulo Prez. Falando em contato, queríamos convidar a todos os participantes que respondam a nossa pesquisa que será enviada por e-mail ainda hoje. Siga o Meeting Educacional de Marketing e Finanças nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook e fique por dentro das novidades que virão. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube, aproveita e se inscreve lá. Agradecemos também, mais uma vez, os nossos patrocinadores. Brandew, Grupo Cobra Fix, Fundacred, QH Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e Safe Tech, parceira premier do Google for Education. Falando nisso, teremos agora o nosso esperado sorteio de prêmios. Fiquem conectados aí para participar. Cada patrocinador fará um breve comentário sobre o que espera de 2021 e na sequência de cada fala realizaremos o sorteio do brinde ofertado por esse patrocinador. Se a pessoa sorteada não estiver presente, fazemos então um novo sorteio até que tenhamos o ganhador conectado. Queria chamar para começar alguém que na verdade a gente devia dar prêmios para ele, de tanto que ele já participou aqui, de tanto que ele já palestrou, de tanto que ele já nos ajudou. Para quem não sabe, foram os responsáveis, por exemplo, por fazer a nossa marca e a gente é muito feliz aí, uma honra muito grande contar com a Brandew como um dos nossos patrocinadores. Rodrigo, fala um pouquinho para a gente do que vocês estão esperando para 2021, amigo. Muito obrigado pela presença e pela confiança no meeting. Está desligado o seu microfone, amigo. Eu não estava vendo. Eu estou parecendo comentarista de programa de futebol em casa, que a pessoa não liga o microfone. Obrigado, Fred, Júlio, Luiz, por essa parceria. A gente está junto desde a primeira edição, lá em Recife. Sempre uma honra poder participar. Hoje, mais uma vez, brilhante com o Paulo e com a Beth. O mais importante que eu acho é que a gente está encerrando um ano de muita luta, um ano em que o meeting trouxe termos bastante relevantes que nos ajudou enquanto gestores, enquanto consultores, enquanto profissionais da educação a vencer esse momento. Eu acho que, como o Paulo bem colocou, a gente tem muitos desafios a vir pela frente, independentemente de qual é o nosso porte ou qual é o nosso local. Acho que cabe a todos, cada um no seu nível, uma sequência de desafios em cima do que a gente não entende do que vai ser. Ninguém sabe. Teremos vacina? Não teremos vacina? Teremos Covid-20? Não teremos Covid-20? Vai ter colapso na economia? Não vai ter. Tem ajuda econômica? Não tem. Tem emprego? Não tem. Trump ou Biden? A gente não sabe de nada. Mas a gente sabe que com esses insumos, com esses insights, com inteligência, com governança, com boa vontade, sobretudo com união, união de todos nesses fóruns, a gente vai conseguir sobreviver a mais um ano. 2020 está acabando. Parece até que foi ontem que começou a Covid e todo mundo ficou de cabelo em pé e orelha quente, mas a gente está aqui. Estamos sobrevivendo. Então, não só a Brandio, como alunos, a gente tem uma boa expectativa para 2021. A gente já tem instituições que hoje, no vestibular, ano contra ano, mesmo presencial, estão com crescimento em relação ao ano passado. Então, assim, a gente já nota algum nível de resposta do setor, de captação de alunos, de permanência, etc. Então, a gente acredita que tudo que virá pela frente virá com muito mais desafio do que outrora, bastante diferente do modelo copiar e colar que a gente já fez um dia. Vai ser cada dia de uma vez, inteligência o tempo inteiro. O Paulo colocou muito bem ouvir o seu aluno e entender a temperatura da panela. Bota o dedinho lá para saber se a água está quente ou está fria. E é isso que vai fazer o mercado andar. Mas volto a dizer, é uma palavra de esperança. Já tem muita gente crescendo nesse ano em relação ao ano passado, pré-Covid, mesmo no ensino presencial. Então, existem caminhos. Vamos seguir, vamos pensar, vamos conversar, que tudo vai dar muito certo. Obrigado mais uma vez pela deferência, por não deixar o meeting cair no ostracismo, mesmo com o Covid. A gente, acho que nunca teve tanto meeting quanto nesse ano. E obrigado, como sempre, pela parceria. Vocês são caros brilhantes. Muito obrigado, Rodrigo. Muito legal. Na sequência, queria chamar aqui alguém também que tem tudo a ver com a concepção do meeting. Foi o nosso primeiro, enquanto marca, o nosso primeiro patrocinador e em tudo que a gente fez, esteve sempre junto com a gente. Queria chamar aqui meu amigo Caio Raia, do Grupo Cobra Fix. Chega aí, parceiro, fala um pouquinho para a gente o que vocês estão esperando de 2021 e conta aqui para nós o que a gente vai sortear agora que eu já estou me preparando aqui. Fala, Fred, tudo bem? Beleza. Cara, você está cada dia melhor como locutor, hein, cara? Você vai ter muito espaço aí, eu acho que você vai para as rádios em breve. Acredito muito, isso aí se evoluiu demais. Parabéns. Luiz, também um abraço para você, também sempre aí muito forte que tem os contatos com a gente aqui pelos bastidores. E o Júlio aí que sempre liberando essas mesas aí muito bem faladas, né? Sempre se colocando muito bem. Estou vendo pelas câmeras aqui, Vianney, nosso amigo da Roupa e Palme, peguei um finalzinho aqui, muito legal. Cara, para nós aqui na Cobra Fix, o ano foi de inadimplência, eu não posso falar que foi um ano ruim para nós, mas foi um ano de tecnologia. Foi um ano de entender que tudo mudou, o call center, ele ainda tem uma relevância, mas ele cada dia perde seu espaço mesmo pelos canais digitais, as facilidades que hoje tem na palma da mão. A gente veio investindo forte na área mesmo de relacionamento com o aluno, o contato mesmo com o aluno. Acho que a gente está no maior nível hoje do grupo com 45 anos, acho que a gente atingiu um topo aí de velocidade tecnológica muito grande, estamos bem centrados nisso. A Cobra Fix focou muito no desenvolvimento futuro para cobrança, as instituições de ensino aprenderam talvez que fazer dentro de casa talvez tenha um retardo no trabalho, não funcione como talvez umas empresas especializadas, focada nessa conversão. então acho que para nós foi um ano de desafio sim, muitos contratos, eu acredito que a Cobra Fix pode ter dobrado de tamanho em 2019, em 2020. Então nós estamos bem contentes com o que veio pela frente em termos de trabalho, não que em si pela inadimplência que transformou o mercado, mas em termos de trabalho para nós, graças a Deus, foi muito serviço mesmo e a gente está aí cada vez mais olhando para frente. E eu estou aí para sortear um kit churrasco e cozinha com 150 bilhões de peças mentiras. O Luiz até consultou um kit para lembrar da gente no seu churrasco de casa, quando estiver tomando uma cerveja com os amigos. Cobra Fix sempre quer marcar presença em cada pedacinho do nosso público da educação. Não é um kit, Caio, é um super kit. É um super kit. Vamos ver como é que é esse sorteio que eu quero ver. patrocinador também está no meio, não podemos ficar de fora. Vamos lá, Fred. Seu microfone está desligado, amigo. Espero que o organizador também, viu, Caio? Vamos lá. Está aparecendo minha tela aí para vocês? Está sim. Sim. Está? Maravilha. Vamos lá, estão todos os nomes aqui, pessoal. Então, a gente vai fazer o sorteio do kit cozinha-churrasco da Cobra Fix. Vamos lá. Guilherme Stringini. Está por aí o Guilherme? Se não aparecer, rodou. Guilherme Stringini. Pelo menos está conectado aqui. Entendeu o churrasco? É, tem que se apresentar. Guilherme? Vou botar a mão. Procuração não vale. Procuração não vale. Bom, vamos lá. Depois o terceiro é meu, hein? Vamos de novo. Hein, Caio? Elaine Rodrigues. Elaine, está por aí? Eita, vai ficar para a gente, hein? Vamos lá, vamos mais uma aqui. Ela está conectada. Ela está conectada. Elaine, abre o microfone. Ou se manifesta no chat, pelo menos, porque às vezes a pessoa não está com o fone. Faletão na cadeira não vale. É, eu acho que... Faletão na cadeira não vale. É, exatamente. Eita. Alcino Teixeira está aqui, presente. Temos o ganhador do Kit Cozinha Churrasco da Cobra Fix. Será enviado aí pela... A gente vai fazer contato, pegar os dados direitinho aí. E muito obrigado. Vamos... Vamos aqui. Obrigado, professor. Bom, vamos dar sequência aqui, então. queria chamar meu amigo, meu... Ah, agora é... Bom, se bem que isso aqui vai ser gravado, não tem nada não. Tem um amigo de casamento. Alessandro Omeyer da Fundacred. Fala aí, meu parceiro. A Fundacred também tem tudo a ver com a concepção do meeting, nossos parceiros aí. Ale, fala um pouquinho para a gente aí como é que vocês estão pensando aí esse 2021 e conta para a gente o que a Fundacred vai sortear. Entendi. 2020 está chegando ao fim, né? E por mais que os nossos olhos e ações estejam lá para 2021 ou como convidou o Paulo ali em 2022, 2023 ou a enquete que veio lá para 2025 e por mais que a gente tenha aqui um ferramental muito rico, né? Das informações e análises que o Paulo trouxe, trazendo aqui a expertise toda da Roper ou da Beth também, eu vou me permitir repousar o olhar aqui sobre 2020 até para aplacar um pouquinho a ansiedade, né? Porque por mais ferramental que a gente tenha, certamente, tem ansiedade aqui do que vem para o próximo ano e para os próximos anos, né? E preciso dizer aqui que se fala muito aqui, enfim, o ano 2020 também foi permeado muito por uma fala sobre o novo normal, né? O novo normal. Todo mundo fala no novo normal. Lá na Fundacred, a gente aboliu essa expressão. A gente fala em novo ideal. Buscar o novo ideal nos permitiu fugir dessa ideia do padrão ou de repetir padrões e nos impulsionou a inovar, a buscar inovações, né? A gente teve a sorte de, nesse ano de 2020, contar com uma implantação de uma metodologia diferente, que é dos OKRs, né? Então, toda a lógica dos OKRs aqui, com seus objetivos e resultados por trimestre, os check-ins e os acompanhamentos mensais ou semanais desses objetivos, nos ajudou a nos impulsionar também para essa inovação. E, Fred, tu que conhece bem o trabalho da Fundacred, né? E sabe que a presença física, o relacionamento, o abraço, o contato físico, ele sempre foi muito determinante para o nosso sucesso, ele sempre foi uma marca importante para a Fundacred, e a gente precisou se reinventar também, né? Se ajustar a essa realidade agora, uma realidade virtual, e tudo isso, assim, nos impulsionou mesmo a também quebrar alguns paradigmas, que quem conhece a Fundacred também, né? Regras que a gente precisou e conseguiu, ouvindo as instituições de ensino, a gente conseguiu buscar soluções para transformá-las em ações, em estratégias, em práticas. Então, flexibilizamos as nossas soluções de crédito com percentual de cobertura diferenciado, trabalhamos soluções bem interessantes de portabilidade, instituições de ensino que faziam a gestão dos seus programas de parcelamento, passaram a usar a Fundacred e a experiência da Fundacred para fazer a gestão desses programas de crédito educacional, conseguimos ampliar a oferta do crédito para o ensino médio e também para o ensino fundamental, passamos a trabalhar com dois fiadores para todos os cursos, antes, muito concentrado nos cursos da área da saúde, então, hoje, qualquer curso pode, permite aqui que o estudante indique dois fiadores, passamos a trabalhar com uma solução sem fiador também, isso, né, sempre foi uma barreira importante aqui no trabalho da Fundacred, a gente sempre ouviu pedidos das instituições dizendo, claro, é importante que a gente demorasse um pouco, né, se debruçasse sobre esse desafio para que fosse uma solução também fluida, uma solução que tivesse sustentabilidade e a gente conseguiu alcançar o Mais Acesso do crédito sem fiador, a gente, a partir dessa solução do Mais Acesso, passamos a trabalhar com contratos digitais também, né, tão importante para esse momento que a gente vive agora e conseguimos viabilizar também uma operação de securitização dos recebíveis em crédito educacional, então a Fundacred hoje conta também com uma operação de securitização com um parceiro lá do Rio Grande do Sul que permite que as instituições de ensino possam, dentro da sua necessidade ou das possibilidades, fazer antecipação desses recebíveis. Então, assim, esse olhar para 2020, os desafios e aquilo que a gente se propôs a fazer, a inovar e o resultado que a gente alcançou nos deixa muito satisfeitos, né, a gente está muito feliz com esse resultado, a gente conseguiu estreitar os laços com as nossas instituições convenhadas, a gente ampliou a quantidade de convênios, foram 24 novas instituições de ensino em 2020, uma média aqui, corrida de dois convênios em média por mês, então isso tudo aqui, todo esse cenário, esse olhar para 2020 nos dá uma tranquilidade, né, e uma certeza de que, obviamente, em 2021 ele será melhor e um aprendizado muito importante sobre a necessidade de ouvirmos as instituições de ensino. E um desafio maior ainda, pegando um gancho do que o Paulo falou, de pensar em como que a Fundacred pode, com as suas soluções, ou ajustando as suas soluções, contribuir para que as pequenas instituições de ensino não deixem de existir. como é que a gente pode fazer para ajudá-las a crescer e aumentar e alcançar o seu lugar aqui de direito, né. Então, pensando nisso, para 2021 a gente tem duas boas novidades aqui, uma delas é vestibular digital, então é uma solução que a gente já está em desenvolvimento aqui e oferece para as conveniadas sem custo nenhum, não é nosso objetivo ter qualquer tipo de remuneração sobre essa solução, mas ela fica à disposição das instituições de ensino conveniadas e aqui a gente faz uma aposta porque ouviu das instituições de ensino sobre o ProUni. Existe o risco do ProUni deixar de existir e é óbvio que todas as instituições, as associações vão se mobilizar para isso não acontecer, mas em não existindo o que a gente ouviu é que a dificuldade para as instituições de ensino, especialmente as pequenas, fazerem a gestão do ProUni ela é imensa, né, receber e-mail com documentação, agendar entrevista online, então a gente olhou para as nossas soluções e entendeu que é possível usá-las em benefício de um processo do ProUni que vai ficar à disposição das instituições de ensino também sem custo adicional. Então, pessoal, 2020 foi incrível, foi difícil, desafiador, mas tem uma coisa que a gente também aprendeu lá no Fundacred é comemorar, comemorar cada uma das pequenas conquistas, né, eu acho que a mensagem que eu deixo para todos vocês aqui para 2021 é comemorem cada uma das conquistas que vocês tiverem ao longo do ano. É isso aí, Fred. Maravilha. Ale, a hora que você falou sobre ouvir as instituições, eu, como eu sei qual vai ser o prêmio, eu já quis fazer um gancho para terminar aí a conversa. Fala aí para a gente o que a Fundacred vai sortear aí agora, Ale. Bom, para ajudar o pessoal também a ouvir também e participar de tantos webinars e eventos online um fone de ouvido sem fio da Xiaomi. Maravilha. Vamos lá. Deixa... Vamos lá. Todos veem a minha tela, né? Vamos... Então, rapidamente... Bruna Solera. Bruna. Vamos ver, ela está conectada. Como disse o professor Vianney, não sei se... Pode escrever alguma coisa aí para a gente no chat, se ela está por aí. Bruna Solera. Bom, vamos lá. Vamos para o próximo. Alexandre Araújo dos Santos. Olha aí. Presente. Foi, acho que... Está presente? Está. Já falou aqui no chat. Aí, maravilha. Professor Alexandre Araújo, parabéns. Depois a gente entra em contato aí para fazer esse... Para o pessoal da Fundacred fazer esse prêmio chegar aí na sua mão. Vamos lá. Bom, dando sequência aqui ao nosso... A nossa parte final do evento, queria chamar um outro grande... Todos são grandes parceiros, né? Mas a gente tem algumas ações aí, conjuntas. Queria chamar meu amigo Maurício da QH Seguros Educacionais. Fala um pouquinho para a gente aí, Maurício. Como é que vocês estão vendo esse 2021? E o que vai ser sorteado aí pela QH? Um abraço, amigo. Obrigado pela confiança. Boa tarde, Fred. Eu que agradeço mais uma vez estar participando. Conteúdo magnífico. Tenho certeza que o meeting agregou muito esse ano para as instituições de ensino, mais ainda, né? Do que os anos anteriores. E pretendemos com certeza estar presente o ano que vem. E continuando trazer essa solução que é o seguro educacional, né? Que esse ano foi tão relevante. Eu nunca imaginei que em abril minha caixa de meia fosse lotar meu telefone não parar de tocar e todo mundo querendo a ação preventiva do seguro para justamente reter os alunos, né? Que estavam nesse momento de incerteza. E o ano que vem e até final de maio ou começo de junho a gente não tinha o produto, né? Até as seguradoras ficaram receosas, né? Com o que estava acontecendo e ficaram com a reserva financeira até comprometida em pagar o que tinha dentro de casa, né? Muitos alunos utilizaram, né? Até complementando o que o Caio falou foi um ano de muita inadimplência por diversos motivos. A gente sabe que 2021 ainda é uma incógnita em alguns aspectos, né? Principalmente econômico. Com o fim dos programas governamentais a gente não sabe o que vai vir pela frente aí na questão de demissão. Mas independente de pandemia a gente espera poder continuar contribuindo. A gente sabe que a medida preventiva do seguro ela é fundamental, né? Os alunos que nós tivemos indenizados ao longo desses 20 anos a gente sabe que 87% aqui de toda a nossa base que foi indenizado permaneceu e se formou na instituição. Então isso é um dado que quando você cruza com os dados do Inep que só 44,6% se formam desde que entram na instituição de ensino acaba ficando muito dinheiro na mesa, né? Então dentre todas as soluções que foram faladas hoje nos outros meetings a gente sabe que muitas vezes a solução está dentro de casa, né? E a medida preventiva do seguro justamente a hora que o responsável financeiro mais precisa a gente consegue dar uma ponte para que ele se restabeleça e continua na instituição. Então a gente espera que seja um ano aí de volta econômica mesmo que seja aos poucos mas foi muito aprendizado realmente a gente aqui pode ajudar muitos alunos a dar continuidade principalmente às instituições a blindarem os recebíveis e a recorrência a médio e longo prazo e com certeza agora com essa proposta que o próprio Meet está disponibilizando sempre depois aí dos nossos das nossas conferências vocês vão ter acesso ao produto novamente podem contar com a QH é um prazer novamente estar aqui e o nosso presente até complementando aí o churrasco do Caio já me adiantando Fred mas o Caio não adianta ter o kit tem que mandar a picanha também cara a carne está muito cara eu deixei a picanha eu deixei a picanha é por você pode deixar que a gente manda também mas tem que fazer aqui fazer aqui ou aí eu não sei o restaurante é só convidar obrigado obrigado gente prazerzão estar aqui bom ano para todos feliz natal ótimo ano novo tá peraí anuncia o prêmio sei que você ia falar é um panetone é um panetone da Lindt pra quem gosta do chocolate é muito bom e com certeza vai fechar com chave de ormão querer comendo do churrasco eu achei que era um panetone da Swift já ia perguntar se bobiar eles vão colocar porque eu nunca vi ninguém pra gravar como esses caras bom vamos lá o nosso panetone da Lindt Andréa Vilela tá aí maravilha maravilha já não falou ainda tá ah não eu achei que ela tinha levantado a mão não opa tô aqui tá aí ó tu tá querendo evitar que ela receba aí o panetone é Luiz que isso Luiz tá aí maravilha parabéns Andréa obrigada bom o nosso o nosso penúltimo na ordem alfabética mas alguém que além de patrocinador além de marca parceira esteve presente aí conosco em várias edições do Meeting queria chamar aqui Fábio Moraes da Qualinfo Fábio muito obrigado pela parceria pela confiança fala um pouquinho pra gente aí como é que a Qualinfo tá vendo esse 2021 e o que que o que que você vai trazer aí pro pro nosso público grande abraço ah Fred muito obrigado obrigado aí também a Júlio a Luiz pelo sucesso do Meeting né a gente tem retornos aqui maravilhosos da nossa base de clientes a Qualinfo sempre procurou tá junto a vocês porque sabe que é uma marca forte é uma marca que promove a educação né que tem aí muita a agregar em termos de conhecimento pra esse mercado educacional fico muito feliz em participar aí dessa iniciativa junto a vocês então parabéns é 2021 vai ser assim é o ano que a gente espera né a gente entrou aí nesse desafio que foi 2020 na esperança de chegar um 2021 cheio de energias novas cheio de momentos favoráveis né a nossa esperança aí que isso se transforme que essa realidade que a gente tá vivendo hoje chegue ao fim e a gente volte pra nossa realidade de sempre né a realidade de poder se abraçar e poder confraternizar junto aos amigos e parceiros a Qualinfo enfrentou 2020 aí da melhor forma a nossa base de clientes ficou satisfeita com tudo que foi ofertado né muita da tecnologia que a gente já vinha desenvolvendo ao longo desses anos entrou em prática né de uma maneira suave aí nas instituições o que satisfez muito a nossa base e permitiu também o nosso crescimento né estou muito feliz com toda a equipe por estar aí ofertando e fazendo essa diferença no mercado de educação e em 2021 completando 18 anos de existência então atingindo aí a maioridade e tendo aí novos desafios certamente a vencer a gente pensou não só no aspecto aí do das organizações né como se mas a gente pensou também para 2021 na questão da inteligência socioemocional então a Qualinfo investiu num robô conversacional chamado Ana né que a gente vai sortear agora cinco licenças aí para vocês desfrutarem dessa dessa inovação que a Qualinfo traz ao mercado e que espero contribuir pela para a mudança do mindset no dia a dia de vocês tá que legal maravilha Fábio muito obrigado aí mais uma vez pela presença pela confiança vamos fazer aqui o sorteio de cinco licenças do da Ana eu já utilizei é muito bacana tem diversas finalidades vai ser muito legal aí para quem tiver essa oportunidade vamos lá Paula Mazzucco ó tem um barulho aqui olá boa tarde tô aqui parabéns Paula valeu só dá unifil hoje hein olha aí que maravilha muito obrigado pela presença de vocês viu bom é por último e não menos importante tá eu não vou fazer nenhuma piada né depois de enfim até porque o momento é sério vamos lá a gente queria agradecer o nosso último patrocinador o último por ordem alfabética Safe Tech parceira premier do Google for Education temos aí diversas conexões aí com essa com essa empresa essa parceira e queria chamar Ana Paula Clericuzi gerente de contas educacionais para falar um pouquinho sobre como é que a Safe Tech está olhando para esse 2021 contar para a gente aquilo que vai ser sorteado o nosso último prêmio aí da tarde vai lá Ana seja muito bem-vinda aí no nosso evento obrigada Fred obrigada Júlio Luiz e a todos os participantes obrigada também aos patrocinadores muitos deles estavam desde o início né em 2018 no primeiro meeting educacional e nós da Safe Tech já estávamos lá marcando presença e realmente 2020 foi um ano muito desafiador está sendo ainda para nós dezembro ainda está frenético nós que trabalhamos com o Google for Education então desde o primeiro momento da pandemia fomos muito procurados pelas soluções né óbvias do Meet e toda a questão da plataforma de Suite for Education o Google é gratuito então talvez muitas pessoas não saibam mas outras devem saber e devem utilizar aqui aqui entre os participantes nós devemos ter alguns algumas instituições que usam o Google e nós fomos muito procurados não só pela excelência do que o Google entrega mas também para fazer essa análise de impacto entendendo onde enxugar esses custos o Google o Google for Education ele tem armazenamento ilimitado então muitas instituições nos procuraram para justamente tentar ter uma diminuição de custo de servidor colocando todas as informações na nuvem a licença de Suite for Education tem ferramentas como o Google Vault de auditoria e retenção tem 100% de compliance com o LGPD e entre outras mil soluções né entregas que o Google faz nós somos parceiros já há mais de 10 anos do Google temos atuação em todo o Brasil somos sediados em Recife mas com escritórios espalhados pelo Brasil estamos agora indo para São Paulo porque entendemos que é um passo importante a dar nós fomos recentemente eleitos o segundo melhor parceiro do Brasil e por isso temos total apoio do Google para fazer essa expansão e nós estamos aqui para sortear um voucher de quatro horas de consultoria para implantação do Google for Education é possível que alguns de vocês já tenham a solução mas a gente também tem várias possibilidades dentro do nosso escopo incluindo a possibilidade dessa consultoria ser na aplicação das mais de 200 políticas de compliance com a LGPD que existem ali nas ferramentas do Google então é isso agradeço mais uma vez e estaremos com certeza juntos em 2021 obrigado maravilha obrigado Ana vamos ver agora vamos ver agora quem é que vai ser a instituição Felizarda ah pessoal olha só a produção acabou de me avisar que não é o último prêmio tem mais na verdade o que a Qualinfo ofertou são cinco licenças da Ana eu estava aqui econômico aqui a gente vai sortear mais quatro então fiquem aí que a chance é boa vamos lá vamos ao voucher de quatro horas de consultoria da Safetec Marcos Eduardo Piazetta não é não vamos lá vamos vamos para o próximo eita Paula Mazzucco espera aí vamos lá vamos de novo aqui Márcio Costa Márcio Costa não vamos lá o professor Vianney também não está aí José Teixeira nosso amigo Teixeira será que ele está aí ainda? está está aí está aí não é? está está aqui aí já botou aqui está aqui maravilha muito bem parabéns professor parabéns obrigado a todos beleza vamos lá então mais quatro licenças da Ana vamos lá Adilceia está aí pronto estou aqui parabéns muito bom vamos lá mais três e tecnologia vamos lá voltamos pessoal vocês me ouvem aí maravilha vamos lá voltamos aqui deu uma pequena queda vamos lá são mais são mais três né Júlio já saíram duas faltam três botão três maravilha vamos lá professora Vandir aí está aí a professora né está ela está vamos ver cadê cadê a professora Vandir aí maravilha vamos lá nossa penúltima licença aí a Vandir falou que só saia a letra A e B no sorteio deu certo Rony Siqueira está aí o Rony não não está aí não está beleza vamos lá penúltima Pedro de Almeida Guedes professor Pedro Guedes aí parabéns vamos lá para a nossa última licença professor Jaime Laufer eu acho que ele já não ele entrou mas eu acho que ele teve que sair certo certo vamos lá beleza vamos lá Cacilda Bragiato está aqui está aí está maravilha estou aqui já respondendo chato parabéns maravilha maravilha pessoal desejamos a todos um maravilhoso ano e um 2021 cheio de coisas boas saúde e paz para todo mundo para suas famílias que 2021 seja um ano muito melhor cheio de coisas boas um grande abraço e até o ano que vem o meeting estará de volta cheio de novidades muito obrigado pela presença de todos um grande abraço pessoal muito obrigado a gente